EZEQUIAL CAPÍTULO 1 No dia 5 do quarto mês do ano 30, eu, o sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, vivia na Babilônia, na beira do rio Kebar, junto com os judeus que haviam sido levados para lá como prisioneiros. O céu se abriu e eu tive uma visão de Deus. Quando isso aconteceu, fazia cinco anos que o rei Joaquim estava preso. Ali na Babilônia, na beira do rio Kebar, eu ouvi o senhor falar comigo e senti o seu poder. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte. Raios saíam de uma nuvem enorme. Em volta da nuvem, o céu estava em fogo. E no meio do fogo, havia uma coisa que brilhava como bronze. No meio da tempestade, vi o que me pareciam quatro animais. A sua forma era de gente, porém, cada um tinha quatro caras e quatro asas. As pernas deles eram retas e tinham cascos que eram parecidos com cascos de touro e que brilhavam como bronze polido. Além das quatro caras e das quatro asas, cada um tinha quatro mãos de gente, uma debaixo de cada asa. Duas asas de cada animal estavam abertas, com as pontas tocando uma na outra. Assim, os animais formavam um quadrado e andavam em grupo, sem virar o corpo. Cada animal tinha quatro caras diferentes. Na frente, a cara era de gente. Do lado direito, era de leão. Do lado esquerdo, era de boi. E atrás, a cara era de águia. Duas asas de cada animal se abriam para cima e tocavam as pontas das asas dos animais que estavam ao seu lado. E com as outras duas asas, eles cobriam o corpo. Cada animal podia olhar para as quatro direções. E por isso, o grupo ia aonde queria, sem precisar virar. Entre os animais, havia uma coisa que parecia uma tocha acesa e que estava sempre em movimento. O fogo aumentava e do fogo saíam relâmpagos. E os animais corriam para cá e para lá como relâmpagos. Quando eu estava olhando para os quatro animais, vi quatro rodas no chão. Uma ao lado de cada um deles. As quatro rodas eram iguais e brilhavam como pedras preciosas. Dentro de cada roda, havia outra roda, atravessada. E assim, sem virar, as rodas podiam rodar em qualquer direção. Os aros das rodas eram cobertos de olhos. Quando os animais andavam, as rodas rodavam ao lado deles. Quando os animais subiam da terra, as rodas também subiam. Os animais iam aonde queriam. E as rodas faziam o que os animais faziam, porque os animais as controlavam. Assim, toda vez que os animais andavam, ou paravam, ou subiam do chão, as rodas faziam o mesmo. Acima das cabeças dos animais, havia uma coisa que parecia uma cobertura curva, feita de cristal brilhante. Debaixo da cobertura, cada animal abria duas asas na direção das asas do outro que estava ao seu lado, e cobria o corpo com as outras duas asas. Eu ouvi o barulho das suas asas quando voavam. Era como o ungido do mar, como o barulho de um grande exército, como a voz do Deus Todo-Poderoso. Quando paravam de voar, abaixavam as asas, mas ainda se ouvia um som que vinha de cima da cobertura que estava sobre as cabeças deles. Acima da cobertura curva, havia uma coisa parecida com um trono, feito de safira. Nele estava sentado alguém que parecia um homem, e que brilhava como se fosse bronze no meio do fogo. Tudo ele brilhava, e com o mesmo clarão de fogo. E a sua luz tinha todas as cores do arco-íris nas nuvens. Esta era a luz brilhante que mostra a presença da glória do Senhor. A CIDADE NO BRASIL EZEQUIAL CAPÍTULO 2 Quando vi isso, caí e encostei o rosto no chão. Então ouvi uma voz que dizia Homem mortal, Fique de pé. Eu quero falar com você. Enquanto a voz falava, o Espírito de Deus entrou em mim e me fez ficar em pé. E eu ouvi a voz dizer Homem mortal, Eu o estou mandando ao povo de Israel, que se revoltou e se virou contra mim. Eles ainda são rebeldes, como os antepassados deles também eram. São teimosos e não me respeitam. Estou mandando a você para dizer a eles aquilo que eu, o Senhor Deus, quero dizer. Tanto se derem atenção a você, como se não derem, eles vão saber que um profeta esteve no meio deles. Mas você, Homem mortal, não precisa ficar com medo deles, nem do que eles disserem. Eles o desafiarão e desprezarão. Viver no meio deles será como viver no meio de escorpiões. Mesmo assim, não tenha medo daqueles rebeldes, nem de qualquer coisa que eles disserem. Diga-lhes tudo o que eu mandar. Quer eles lhe deem atenção ou não. Lembre que eles são teimosos. Homem mortal, preste atenção no que eu estou dizendo. Não seja teimoso como eles. Abra a boca. E como que eu vou dar a você? Aí eu vi uma mão que se estendia para mim, segurando um rolo. Ela o desenrolou e vi que nos dois lados havia coisas escritas. E o que estava escrito eram gritos de dor, lamentos e gemidos. E o que está acontecendo? E o que está acontecendo? EZEQUIAL CAPÍTULO 3 Deus disse Homem mortal, coma esse rolo. Depois, vá e fale ao povo de Israel. Então abri a boca e ele me deu o rolo para comer e disse Homem mortal, coma esse rolo que lhe estou dando. Enche o seu estômago com ele. Eu comi e era doce como mel. Então Deus disse Homem mortal, vá e diga ao povo de Israel o que eu ordenar. Não estou enviando você a uma nação que fala uma língua estrangeira difícil, mas aos israelitas. Se eu o enviasse a grandes nações que falam línguas difíceis que você não pudesse entender, elas dariam atenção a você. Porém, o povo de Israel não vai lhe dar atenção, pois eles não querem ouvir o que eu digo. Todos eles são teimosos e rebeldes. Mas agora, eu vou fazer com que você se torne tão teimoso e duro como eles. Farei com que você fique tão forte como uma rocha e tão duro como um diamante. Por isso, não tenha medo. Nem se assuste com esses rebeldes. E Deus continuou. Homem mortal, preste bem atenção e lembre tudo o que lhe estou dizendo. Depois vá falar com seus patrícios que foram levados para o cativeiro. Diga a eles o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Tanto se lhe derem atenção, como se não derem. Então o Espírito de Deus me levou para o alto e ouvi atrás de mim uma voz forte como um trovão. A voz gritava, Louvem nos altos céus a glória do Senhor. Ouvi as asas dos animais batendo juntas no ar e também o barulho das rodas, que era tão forte como o de um trovão. Aí o poder do Senhor me dominou e o seu Espírito me levou dali. Aí eu fiquei zangado e cheio de amargura. Então fui até o Abib, na beira do rio Kebar, onde estavam vivendo os judeus que haviam sido levados como prisioneiros. e fiquei ali sete dias, espantado com o que tinha visto e ouvido. Depois desses sete dias, o Senhor Deus falou comigo assim, Homem mortal, eu o estou pondo como vigia para a nação de Israel. Você entregará a eles os avisos que eu lhe der. Se eu anunciar que um homem mau vai morrer e você não avisar esse homem para que pare de fazer o mal e assim salve a sua vida, ele morrerá como pecador e você será o responsável pela morte dele. Se você avisar um homem mau e ele não deixar de pecar, ele morrerá ainda pecador, mas você não morrerá. Se um homem direito começar a fazer o mal e eu o puser em uma situação perigosa, ele morrerá se você não o avisar. Ele morrerá por causa dos pecados dele e eu não lembrarei do bem que ele fez e você será responsável pela morte dele. Se você avisar um homem direito para que não pegue e se ele der atenção a você e não pecar, então ele ficará vivo e você também não morrerá. Eu senti a presença poderosa do Senhor Deus e ouvi ele dizer o seguinte Levante-se e vá até o vale que eu falarei com você ali. Então fui até o vale e lá vi a glória do Senhor como já havia visto na beira do rio Kepar. Eu caí com o rosto no chão, mas o Espírito de Deus entrou em mim e me pôs de pé e Deus me disse Vá para casa e feche-se dentro dela. Você, homem mortal, vai ser amarrado com cordas e não poderá sair. Vou paralisar a sua língua e você não poderá avisar essa gente rebelde. Depois, quando eu falar de novo com você e lhe devolver a fala, você dirá a esse povo o que eu, o Senhor Deus, disser. Alguns deles vão ouvir, mas outros não, porque são um povo rebelde. Ezequiel, capítulo 4 Homem mortal, pegue um tijolo, ponha na sua frente e faça nele um desenho da cidade de Jerusalém. Nesse desenho, a cidade deverá estar cercada pelos inimigos, com rampas e torres de ataque, com um acampamento e com máquinas de derrubar muralhas. Pegue uma frigideira de ferro e ponha como se fosse um muro entre você e a cidade. Vire o rosto na direção da cidade. Ela está cercada. E é você quem a está cercando. Isso será um sinal para o povo de Israel. Mente-se do lado esquerdo, que eu vou colocar sobre você a culpa do povo de Israel. Você ficará deitado ali, carregando o pecado deles durante 390 dias, porque eu condenei a um dia para cada ano de castigo do povo. Quando você terminar isso, vire do lado direito e carregue o pecado de Judá durante 40 dias, isto é, um dia para cada ano do castigo deles. olhe firme para Jerusalém cercada pelos inimigos. Então arregace as mangas e profetize contra a cidade. Eu vou amarrar, e assim você não poderá virar de um lado para o outro até que os inimigos deixem de cercar a cidade. Agora, pegue trigo, cevada, ervilhas, lentilhas, trigo miúdo e aveia. Misture tudo e faça pão. É isso que você vai comer durante os 390 dias em que estiver deitado do lado esquerdo. Você só vai poder comer quatro pãezinhos por dia e coma aos poucos. A água que beber também será medida dois copos por dia para beber aos poucos. Você fará fogo com fezes secas de gente, assará o pão nas prazas e comerá esse pão em um lugar onde possa ser visto por todos. O Senhor disse também Quando eu espalhar os israelitas por outros países, é assim que eles terão de comer alimentos que a lei proíbe. Mas eu respondi Oh Senhor, meu Deus, isso não. Eu nunca me manchei comendo comida impura. Desde criança, nunca comi carne de nenhum animal que tivesse tido morte natural ou que tivesse sido despedaçado por animais ferozes. Aí o Senhor disse Está bem, eu vou deixar você usar esterco de vaca para fazer fogo. Asse o seu pão em cima dele. E disse mais Homem mortal, eu não vou deixar que a cidade de Jerusalém receba pão. Então o povo, aflito, vai racionar a comida e a água. Eles vão ficar sem pão e sem água. Ficarão desesperados e acabarão morrendo por causa dos seus pecados. Ezequiel, capítulo 5. Deus disse, Homem mortal, pegue uma espada afiada e com ela corte a barba e os cabelos. Depois, pese os cabelos e os pelos numa balança e divida-os em três partes. Quando os inimigos deixarem de cercar a cidade, vá ao centro e queime ali uma terça parte desses cabelos e pelos. Depois, ande em volta da cidade e vá picando outra terça parte com a espada. Jogue a última terça parte para o ar e o vento a levará. Aí, eu a atacarei com a minha espada. Guarde alguns fios de cabelo e prenda-os na barra da sua roupa. Então, tire dali alguns fios, jogue-os no fogo e deixe queimar. O fogo que sairá deles se espalhará por toda a nação de Israel. O Senhor Deus disse, Olhe para a cidade de Jerusalém. Eu a coloquei no centro do mundo e pus os outros países em volta dela. Mas, Jerusalém se revoltou contra os meus mandamentos e acabou se tornando mais perversa do que as outras nações. mais desobedientes do que os povos que estão em volta dela. Jerusalém rejeitou os meus mandamentos e não quis guardar as minhas leis. Agora, Jerusalém, preste atenção no que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. contra vocês. Vocês não obedeceram as minhas leis nem guardaram os meus mandamentos e por isso têm causado mais confusão do que as nações que estão ao seu redor. Vocês têm seguido os costumes de outras nações. Por isso, eu, o Senhor Deus, digo que estou contra vocês. eu o julgarei no lugar onde todos os povos possam ver. Por causa de todas as coisas horríveis que vocês fazem, eu castigarei Jerusalém como nunca fiz antes e como nunca mais farei. como resultado, em Jerusalém, os pais vão devorar os próprios filhos e os filhos vão devorar os pais. Eu castigarei vocês e os que ficarem vivos serão espalhados em todas as direções. portanto, esta é a palavra do Senhor Deus. Vocês profanaram o meu templo com tudo que é mal e sujo e por isso juro pela minha vida que eu os destruirei sem dó nem piedade. Uma terça parte do povo morrerá de peste e de fome dentro da cidade. Outra terça parte será morta por espadas fora da cidade. E a outra terça parte eu espalharei aos ventos e a perseguirei com uma espada. Vocês sentirão toda a força da minha ira e do meu furor até que eu fique satisfeito. quando tudo isso acontecer vocês ficarão convencidos de que eu o Senhor lhes disse todas essas coisas porque fui ofendido pela infidelidade de vocês. Eu farei com que você Jerusalém fique arrasado e por isso as nações ao seu redor e os que passarem por você vão zombar dos seus moradores. quando eu ficar irado e furioso com vocês e castigá-los todas as nações vizinhas ficarão espantadas. Olharão para vocês com nojo e zumbarão. Não vou deixar que vocês recebam comida de fora e assim morrerão de fome. Vocês sentirão as dores da fome como se fossem flechas por todas mandadas para destruí-los. Mandarei fome e animais ferozes para matarem os seus filhos e peste violência e guerra para matarem vocês. Eu o Senhor falei. Amém. Ezequiel Capítulo 6 O Senhor Deus falou comigo assim Homem mortal olhe para as montanhas de Israel e dê a elas a minha mensagem. Diga que ouçam a palavra do Senhor Deus que ouçam aquilo que estou dizendo as montanhas às colinas aos desfiladeiros e aos vales. Eu o Senhor Deus mandarei uma espada para destruir os lugares onde o povo adora ídolos. Os altares de sacrifícios e os altares onde se queima incenso serão derrubados e arrasados. Todas as pessoas dali serão mortas na frente dos seus ídolos. Espalharei os cadáveres do povo de Israel espalharei os ossos deles em volta dos altares. Todas as cidades de Israel serão arrasadas e os lugares onde se adoram ídolos serão destruídos. Assim todos os seus altares e os seus ídolos serão quebrados. Os seus altares de incenso serão arrebentados e tudo o que fizerem desaparecerá. Pessoas serão mortas por toda parte e os que ficarem vivos reconhecerão que eu sou o Senhor. No entanto, deixarei que alguns escapem da matança e sejam espalhados entre as nações para onde forem levados como prisioneiros. ali eles lembrarão de mim e saberão que eu os castiguei e os enfermulhei porque o seu coração infiel me abandonou e em vez de me adorarem eles preferiram adorar ídolos e eles odiarão a si mesmos por causa das suas maldades e das coisas nojentas que fizeram. Saberão que eu sou o Senhor e que as minhas ameaças não foram feitas à toa. O Senhor Deus disse Ezequiel torça as mãos bate os pés e grite de tristeza por causa de todas as coisas más e nojentas que os israelitas fizeram. Eles morrerão na guerra de fome e de doença. Os que estiverem longe ficarão doentes e morrerão. Os que estiverem perto serão mortos na guerra. Os que restarem morrerão de fome. Eles sentirão toda a força da minha ira. corpos de mortos serão espalhados entre os ídolos e em volta dos altares. Esses corpos serão espalhados nos lugares onde o povo queimou sacrifícios aos seus ídolos. Isto é, em todos os lugares altos, no alto de todas as montanhas, debaixo de todas as árvores verdes e de todos os grandes carvalhos. Então, todos saberão que eu sou o Senhor. Levantarei a mão e destruirei o país deles. Desde o deserto no sul até a cidade de Ribla no norte, eu farei com que a sua terra fique abandonada e não terei pena de nenhum lugar onde os israelitas vivem. então todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. O Senhor o Senhor e o Senhor o Senhor Ezequiel, capítulo 7 O Senhor Deus falou comigo assim Homem mortal, é isto que eu, o Senhor Deus, estou dizendo à terra de Israel? Tudo está acabado, este é o fim do país inteiro Povo de Israel, o fim chegou Vocês sentirão a minha ira, pois eu os estou julgando pelo que fizeram Farei com que vocês sofram, porque fizeram coisas imorais Vou castigá-los sem dó nem piedade Eu os castigarei pelas coisas nojentas que fizeram Para que vocês fiquem sabendo que eu sou o Senhor O que o Senhor Deus diz é isto Cairão sobre vocês desastres, um em cima do outro Tudo está terminado, é o fim Vocês estão acabados O fim está chegando para vocês que moram nesta terra Está se aproximando o tempo em que nos santuários das montanhas Não haverá mais festas, mas somente confusão Logo vocês vão sentir toda a força da minha ira Eu estou julgando vocês pelo que têm feito Farei com que sofram as consequências do seu nojento modo de agir Não pouparei vocês, nem terei piedade Eu os castigarei pelas coisas imorais que têm feito De modo que vocês saberão que eu sou o Senhor E que sou eu quem os castiga O dia da desgraça está chegando Por toda parte há violência O orgulho cresce A violência aumenta E é um castigo para a maldade do povo Tudo o que é deles desaparecerá A sua riqueza, a sua fama, a sua glória O tempo está chegando Está perto o dia em que não adiantará mais comprar nem vender Pois a ira do Senhor cairá igualmente sobre todos Nenhum comerciante viverá o suficiente Para tornar a ganhar tudo o que perdeu Pois a ira do Senhor cairá sobre todos Os maus não continuarão a viver São tocadas as cornetas E todos se preparam Mas ninguém sai para a guerra Porque a ira do Senhor cairá sobre todos igualmente Há luta nas ruas E peste e fome nas casas Quem estiver no campo morrerá na batalha E quem estiver na cidade Será devorado pela peste e pela fome Alguns, como pombas dos vares Fugirão para as montanhas E todos gemerão Por causa dos seus pecados As mãos de todos Perderão as forças E os seus joelhos tremerão Em sinal de tristeza Eles vestirão roupa feita de pano grosseiro E tremerão como varas verdes As cabeças deles Serão rapadas E todos passarão vergonha Jogarão o seu ouro e a sua prata Nas ruas como lixo Porque quando Deus ficar enfurecido Nem ouro nem prata Nem prata poderão salvá-los Eles não poderão usá-los Para satisfazer aos seus desejos Ou encherem os seus estômagos O ouro e a prata Os levaram a pecar Eles se orgulhavam Das suas lindas joias Porém as usaram Para fazer ídolos nojentos Foi por isso que Deus fez Com que eles ficassem com nojo Das suas riquezas Diz o Senhor Eu vou deixar que estrangeiros Os maus pegarão toda a sua riqueza E a tratarão como se fosse uma coisa imunda Não farei nada Quando o meu tempo for desrespeitado Quando ladrões o invadirem e profanarem Tudo é confusão A terra está cheia de assassinos E as cidades estão cheias de violência Trarei aqui as nações mais perversas E lhes darei as casas de vocês Quando eu deixar as nações pagãs Profanarem os lugares Onde vocês adoram Até os homens fortes Perderão a confiança em si mesmos O desespero está chegando Vocês procurarão a paz Porém não a encontrarão Haverá desgraça Após desgraça E mais notícias Em cima de mais notícias Vocês pedirão que os profetas expliquem O que eles estão vendo Que vai acontecer Os sacerdotes não terão nada Para ensinar ao povo E os velhos não terão conselhos para dar O rei chorará O príncipe perderá as esperanças E o povo tremerá de medo Eu castigarei vocês por tudo o que fizeram E os julgarei do modo como vocês julgaram os outros Isso mostrará que eu sou o Senhor Ezequiel Capítulo 8 Um dia Os líderes do povo de Judá Estavam me visitando em casa Fazia exatamente seis anos Seis meses Cinco dias Que eles tinham sido levados como prisioneiros De repente O poder do Senhor Deus Veio sobre mim Olhei E tive uma visão Nela Vi um ser que parecia feito de fogo Da cintura para baixo O seu corpo parecia fogo E da cintura para cima Brilhava como bronze polido Ele estendeu o que parecia E me agarrou E me agarrou pelos cabelos E nessa visão O Espírito de Deus Me levantou bem alto no ar E me levou a Jerusalém Ele me levou até a parte de dentro do portão norte do templo Onde havia um ídolo Que era uma ofensa Que era uma ofensa contra Deus Ali Eu vi a glória Do Deus de Israel Como eu tinha visto Na minha visão Perto do rio Kebar Deus me disse Homem mortal Olhe para o norte Olhe para as coisas nojentas Que o povo de Israel está fazendo aqui Para me afastar cada vez mais Do meu lugar santo Você verá coisas ainda mais Vergonhosas do que essas Ele me levou até a entrada do pátio de fora E me mostrou um buraco na parede E disse Homem mortal Arrebente esta parede Arrebentei a parede E encontrei uma porta Então ele me disse Entre E veja as coisas imorais E vergonhosas Que estão fazendo aí dentro Entrei E olhei As paredes Estavam cobertas Com desenhos de cobras E outros animais impuros E de outras coisas Que os israelitas Estavam adorando Setenta líderes israelitas Se achavam ali E entre eles Estava Jasanias Filho de Safã Cada um segurava Um queimador de incenso Do qual saia fumaça Aí Deus me perguntou Homem mortal Você está vendo O que os líderes israelitas Estão fazendo em segredo? Estão prestando culto Em um salão Cheio de imagens A desculpa deles É esta O Senhor Deus Não está vendo Ele abandonou o país Depois Deus me disse o seguinte Você verá Esses líderes Fazendo Coisas ainda Mais vergonhosas Do que isso Aí ele me levou Até o portão Norte do templo E me mostrou Mulheres Chorando a morte Do Deus Tamuz O Senhor Deus Perguntou Homem mortal Você está vendo Isso? Pois verá Coisas ainda Mais vergonhosas Depois Ele me levou Para o pátio Interno Do templo Ali Perto da entrada Do templo Entre o altar E o corredor Havia Uns 25 homens Estavam de costas Para o templo Virados Para o leste E se curvavam Até o chão Adorando o sol Nascente Então o Senhor Me disse Homem mortal Você está vendo Isso? Essa gente De Judá Faz Todas as coisas Vergonhosas Que você viu Aqui E ainda Não fica Satisfeita Por causa Deles Há violência Por toda Parte No país Inteiro Além disso Eles Vêm E fazem Essas coisas Aqui no templo E assim Me irritam Mais ainda Veja só Como me insultam Da pior maneira Possível Por causa Disso Eles sentirão Toda a força Da minha ira Não deixarei Ninguém escapar E não terei Pena de ninguém Eles gritarão Com toda a força Pedindo a minha ajuda Mas eu Não os atenderei Pena de ninguém EZEQUIÃO Capítulo 9 Aí ouvi o Senhor dizer em voz bem alta Venham cá vocês, os que vão castigar a cidade Tragam as suas armas de destruição Naquele momento, seis homens vieram do templo Do portão externo que fica ao norte E cada um carregava uma arma mortal Com eles estava um homem vestido com uma roupa de linho Que carregava material de escrever Todos eles vieram e ficaram ao lado do altar de bronze Então a glória do Deus de Israel Que estava em cima dos animais com asas Subiu dali e foi para a entrada do templo E o Senhor gritou para o homem vestido com a roupa de linho Vá por toda a cidade de Jerusalém E faça um sinal na testa De todas as pessoas que sofrem E se aborrecem por causa de todas as coisas Vergonhosas que estão sendo feitas na cidade E ouvi o Senhor dizer aos outros homens Vão atrás dele pela cidade E matem todos Não deixem escapar ninguém Não tenham dó de ninguém Matem os velhos, os moços, as moças, as mães e as crianças Mas não toquem em quem tiver o sinal na testa Comecem aqui no meu templo Aí eles começaram a matar os líderes Que estavam ali na frente do templo O Senhor ainda disse a eles Profanem o templo Encham de cadáveres os pátios Comecem o trabalho Então eles começaram a matar as pessoas da cidade Enquanto a matança continuava Fiquei ali, sozinho Eu me atirei no chão Com o rosto encostado na terra E gritei Senhor Deus Será que estás tão zangado com Jerusalém Que vais matar todos os que foram deixados em Israel? O Senhor respondeu O povo de Israel e de Judá É culpado de pecados terríveis Eles têm matado pessoas no país inteiro E têm enchido Jerusalém de crimes Eles dizem O Senhor abandonou o nosso país O Senhor não está vendo a gente Por isso Agora não deixarei escapar ninguém E não terei dó de ninguém Farei com eles o que fizeram com os outros Então o homem que vestia a roupa de linho E carregava material de escrever Voltou E contou tudo ao Senhor E disse Estudo como mandaste O Senhor fortalecido Ezequiel, capítulo 10 Olhei para a cobertura curva que estava sobre as cabeças dos animais com asas E acima delas havia uma coisa que parecia um trono feito de safira E o Senhor disse ao homem que usava roupa de linho Passe pelo meio das rodas que ficam debaixo dos animais com asas E enche as mãos com brasas Depois espalhe as brasas sobre a cidade Eu vi que o homem foi Quando ele entrou, os animais com asas estavam ao sul do templo E uma nuvem encheu o pátio de dentro A glória do Senhor saiu de cima dos animais e foi para a entrada do templo Então a nuvem encheu o templo E o pátio ficou brilhando com a glória do Senhor O barulho das asas dos animais era ouvido até no pátio de fora E parecia a voz do Deus Todo-Poderoso O Senhor mandou que o homem que usava a roupa de linho Tirasse fogo do meio das rodas que estavam debaixo dos animais O homem entrou e ficou ao lado de uma das rodas Um dos animais estendeu a mão para o fogo que estava entre eles Pegou algumas brasas e pôs nas mãos do homem E ele saiu levando às braças Vi que cada animal tinha debaixo das asas Uma coisa parecida com mão de gente Também vi que ao lado de cada animal havia uma roda E as rodas brilhavam como pedras preciosas Todas eram iguais E por dentro, cada uma tinha outra roda atravessada Quando os animais andavam As rodas iam em qualquer direção sem virar Todos eles iam juntos na direção que queriam Sem terem de virar Os corpos dos animais As costas, as mãos, as asas e as rodas Estavam cheios de olhos Essas rodas eram as mesmas que eu tinha visto na minha primeira visão Cada animal tinha quatro caras A primeira cara era de boi A segunda era de gente A terceira era de leão E a quarta era de águia Eram os mesmos animais que eu tinha visto na beira do rio Kebar Eles subiam da terra E quando andavam, as rodas rodavam com eles Quando os animais abriam as asas e voavam As rodas também iam com eles Quando os animais paravam, as rodas paravam E quando os animais voavam As rodas iam com eles Pois eram controladas por eles Então a glória do Senhor saiu da entrada do templo E parou por cima dos animais Enquanto eu estava olhando Os animais abriram as asas e subiram da terra E as rodas foram com eles Aí pararam no portão leste do templo E a glória do Deus de Israel continuou acima deles Reconheci que estes eram os mesmos animais Que eu tinha visto debaixo do Deus de Israel Na beira do rio Kebar Cada um deles tinha quatro caras e quatro asas E debaixo das asas de cada um Havia uma coisa parecida com mão de gente As suas caras pareciam as mesmas caras Que eu tinha visto na beira do rio Kebar Cada animal andava direto para a frente Que eu tinha visto na beira do rio Kebar A eira do rio Kebar Então o Espírito de Deus me levou pelo ar. Até o portão leste do templo. Ali perto estavam vinte e cinco homens. No meio deles vi Jasanias, filho de Azur, e Pelatias, filho de Benraías. Os dois eram líderes do povo. Deus me disse. Homem mortal, são estes os dois homens que fazem planos de maldade. E dão maus conselhos nesta cidade. Eles dizem. Logo vamos construir casas de novo. Na cidade é uma panela. E nós somos com a carne lá dentro. Mas pelo menos estamos protegidos do fogo. Por isso, homem mortal, profetize agora contra eles. Aí o Espírito do Senhor me dominou. E o Senhor me mandou dar esta mensagem ao povo. Povo de Israel, eu sei o que vocês estão falando. E conheço os planos que estão fazendo. Vocês têm assassinado tanta gente nesta cidade. Que as ruas estão cheias de mortos. Portanto, eu, o Senhor Deus, digo isto a vocês. De fato, esta cidade é uma panela. Mas a carne o que é? São os corpos das pessoas que vocês mataram. Mas eu expulsarei vocês da cidade. Vocês têm medo de espadas? Pois trarei homens com espadas para atacá-los. Levarei vocês para fora da cidade. E os entregarei na mão de estrangeiros. Eu os condenei à morte. E vocês serão mortos em batalha no seu próprio país. Então todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. A panela protege a carne. Mas esta cidade não os protegerá. Eu os castigarei onde quer que estejam na terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor. Vocês guardaram as leis das nações vizinhas. E ao mesmo tempo quebraram as minhas leis. E desobedeceram os meus mandamentos. Enquanto eu estava profetizando pela Tias, filho de Benaías. Caiu morto. Então me atirei no chão. Com o rosto encostado na terra. E gritei. Oh Senhor meu Deus. Isso não. Será que vais matar todos os israelitas que sobraram? O Senhor Deus falou comigo assim. Homem mortal. O povo que mora em Jerusalém. Está falando a respeito de você e dos seus patrícios. Os israelitas que foram levados como prisioneiros para fora do seu país. Eles dizem. Esses israelitas estão longe demais. E não tem um lugar onde adorar o Senhor. Ele nos deu esta terra para ser nossa propriedade. Agora, vá falar com os seus patrícios que foram levados para fora do seu país. E conte a eles o que eu estou dizendo. Fui eu que os mandei para longe. Para o meio das outras nações. E os espalhei por outros países. Mas, por um pouco de tempo. Nas terras para onde foram. Eu mesmo fui para eles um santuário onde podiam me adorar. Por isso, diga-lhes o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Eu os buscarei dos países para onde os espalhei. E lhes darei de novo a terra de Israel. Quando voltarem para sua terra. Eles tirarão dela todos os ídolos. E acabarão com todos os costumes imorais do povo. Eu lhes darei um coração novo. E uma nova mente. Tirarei deles o coração de pedra. Desobediente. E lhes darei um coração humano. Obediente. Assim, eles cumprirão as minhas leis. E obedecerão fielmente a todos os meus mandamentos. Eles serão o meu povo. E eu serei o Deus deles. Mas castigarei os que gostam de adorar ídolos nojentos. E de praticar atos imorais. Eu os castigarei pelo que têm feito. Eu, o Senhor Deus, falei. Os animais com asas começaram a voar. E as rodas foram com eles. A glória do Deus de Israel estava por cima deles. Aí a glória do Senhor se afastou da cidade. E foi parar sobre o monte que está a leste dela. Na visão, o Espírito de Deus me levantou. E me levou de volta até a Babilônia. Onde estavam os prisioneiros. Aí a visão acabou. E eu contei aos que estavam no cativeiro. Tudo que o Senhor me havia mostrado. EZEQUIEL EZEQUIEL CAPÍTULO DOCE O Senhor falou comigo assim. Homem mortal. Você está vivendo no meio de um povo desobediente. Eles têm olhos, mas não veem nada. Têm ouvidos, mas não ouvem nada. Pois são rebeldes. Agora, homem mortal. Aume uma trouxa. Como se você fosse um refugiado. E saia antes do cair da noite. Deixe que todos vejam que você está saindo para ir a algum lugar. Pode ser que aqueles rebeldes o vejam. Para que eles possam vê-lo. Arrume durante o dia a sua bagagem de refugiado. E então, faça com que eles vejam você partir à noitinha. Como quem está indo para o cativeiro. Enquanto eles estiverem olhando, abra um buraco na parede da sua casa e saia por ele com a sua trouxa. Deixe que eles o vejam por a trouxa nas costas. E saia no escuro, com o rosto coberto, para que você não possa ver aonde vai. O que você fizer será um aviso para os israelitas. Eu fiz o que o senhor mandou. Naquele dia, arrumei uma bagagem como se fosse um refugiado. E naquela tarde, quando estava escurecendo, fiz com as minhas próprias mãos um buraco na parede e saí. E eles me viram quando coloquei a trouxa nas costas e fui embora. Na manhã seguinte, o senhor me disse. Homem mortal, esses israelitas rebeldes estão lhe perguntando o que você está fazendo. Agora, diga-lhes aquilo que eu, o senhor Deus, estou dizendo a eles. Esta mensagem é para o príncipe que governa em Jerusalém e para todo o povo que mora ali. Diga-lhes que o que você fez é um sinal daquilo que vai acontecer com eles. Serão refugiados, serão levados para o cativeiro. O príncipe que os está governando porá a sua trouxa nas costas, no escuro, e escapará por um buraco aberto no muro para ele. Ele cobrirá o rosto e não verá para onde está indo. Mas eu prepararei minha armadilha e o apanharei nela. Depois, eu o levarei para a cidade de Babilônia, onde ele morrerá sem chegar à fenda. Espalharei em todas as direções todos os que vivem em volta dele, os seus conselheiros e os seus guardas. E haverá gente procurando matá-los. Quando eu os espalhar entre as outras nações e por países estrangeiros, eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Deixarei alguns escaparem da guerra, da fome e das doenças, de modo que, lá no meio das nações, eles compreenderão o quanto as suas ações foram vergonhosas e reconhecerão que eu sou o Senhor. O Senhor falou assim comigo. Homem mortal, trema de medo quando você comer e estremeça quando beber. Diga ao povo deste país que esta é a mensagem do Senhor Deus para a gente de Jerusalém que ainda está vivendo na sua terra. Quando eles comerem, estremecerão. E quando beberem, tremerão de medo. Tudo o que existe na terra deles será tirado, pois todos os que vivem ali são gente violenta. As cidades que agora estão cheias de gente serão destruídas e o país vai virar um deserto. Aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. O Senhor falou comigo assim. Homem mortal, por que é que o povo de Israel repete este provérbio? O tempo passa e as profecias dão em nada. Agora diga a essa gente aquilo que eu, o Senhor Deus, penso a respeito disso. Eu vou acabar com esse provérbio. Ele nunca mais será repetido em Israel. Diga isto. O tempo chegou e o que foi dito está se cumprindo. Não haverá mais visões falsas, nem profecias enganadoras no meio do povo de Israel. Eu, o Senhor, falarei. E o que eu disser acontecerá. Não haverá mais demoras. Povo rebelde, vocês ainda estarão vivos quando eu fizer o que prometi. Eu, o Senhor Deus, falei. O Senhor me disse. Homem mortal, os israelitas pensam que as visões que você tem e as suas profecias são a respeito de um futuro que está longe. Por isso, diga a eles o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Não haverá mais demoras. O que eu disse vai acontecer. Eu, o Senhor Deus, falei. Ezequiel, capítulo 13. O Senhor falou comigo assim. Homem mortal, fale contra os profetas de Israel que inventam as suas próprias profecias. Diga-lhes que escutem a palavra do Senhor. O que o Senhor Deus diz é isto. Ai desses profetas, sem juízo e sem moral. Eles seguem a sua própria inspiração e inventam as suas próprias visões. Povo de Israel, os seus profetas são como raposas no meio de ruínas. Eles não defendem os lugares onde as muralhas caíram, nem levantam de novo essas muralhas. E assim, quando a guerra vier no dia do Senhor, o povo de Israel não poderá se defender. As suas visões são falsas e o que eles anunciam é tudo mentira. Eu não os enviei, mas eles dizem, a palavra do Senhor é esta. E ainda esperam que as palavras deles se cumpram. Eu lhes digo, as visões que vocês veem são falsas e o que vocês anunciam é tudo mentira. Vocês dizem que as palavras são minhas, mas eu não lhes disse nada. Por isso, o Senhor Deus diz a eles, as suas palavras são falsas e as suas visões são mentiras e por isso eu estou contra vocês. Eu vou castigá-los, pois são profetas que têm visões falsas e anunciam mentiras. Quando o meu povo se reunir para tomar decisões, vocês não estarão lá. Os seus nomes não estarão escritos na lista do povo de Israel. Vocês não voltarão nunca mais para a sua terra. E assim ficarão sabendo que eu sou o Senhor Deus. Os profetas enganam o meu povo dizendo que tudo vai bem quando tudo vai mal. o meu povo construiu uma parede de tijolos soltos e os profetas vieram e a rebocaram. Diga a essa gente que a parede vai cair. Vou mandar chuva pesada e também chuva de pedra e um vento forte soprará contra ela. A parede cairá e todos perguntarão a vocês de que adiantou rebocá-la. Portanto o que o Senhor Deus diz é isto. No meu furor mandarei um vento forte chuva pesada e chuva de pedra para destruir essa parede. Derrubarei a parede que eles rebocaram e a jogarei no chão e deixarei que os anicéses fiquem aparecendo. Quando a parede cair vocês morrerão debaixo dela. Então todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. A parede e os que a rebocaram sentirão a força da minha ira. então direi a vocês a parede não existe mais nem aqueles que a rebocaram isto é não existem mais os profetas que afirmaram em Jerusalém que tudo ia bem quando tudo ia mal. Eu o Senhor Deus falei. O Senhor disse agora homem mortal olhe para as mulheres do seu povo que inventam profecias fale contra elas e diga-lhes que o Senhor Deus diz o seguinte ai de vocês pois a fim de terem poder sobre a vida dos outros vocês fazem benzeduras em pulseiras para todos e preparam véus enfeitiçados para pessoas de todas as idades a fim de tirarem vantagens vocês querem usar o poder de vida e de morte no meio do meu povo vocês me desrespeitam na frente do meu povo a fim de conseguir uns punhados de cevada e alguns pedaços de pão vocês matam pessoas que não deveriam morrer e deixam vivas pessoas que não merecem viver por isso dizem mentiras ao meu povo e eles acreditam agora o que o Senhor Deus diz é isto eu detesto as pulseiras enfeitiçadas que vocês usam para controlar a vida e a morte eu as arrancarei dos seus braços e deixarei livres as pessoas que vocês estavam controlando rasgarei os seus véus e livrarei o meu povo do poder de vocês de uma vez por todas então todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor com as mentiras que pregam vocês desanimam as pessoas direitas vocês também dizem as pessoas más que não abandonem o mal e assim não deixam que elas se salvem por isso agora as suas falsas visões e as suas profecias mentirosas se acabaram eu vou livrar o meu povo do poder de vocês de modo que vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor que eu sou e o Senhor que eu sou que eu sou que eu sou o Senhor que eu sou Ezequiel, capítulo 14 Alguns líderes israelitas vieram me perguntar qual era a vontade do Senhor. Então o Senhor me disse o seguinte. Homem mortal, esses homens deram o seu coração aos ídolos e estão deixando que os ídolos os façam pecar. Será que pensam que vou lhes dar alguma resposta? Pois bem, diga aquilo que eu, Senhor Deus, estou lhes dizendo. Todo israelita que sente no coração a vontade de adorar ídolos que está permitindo que eles o façam pecar e que vai consultar um profeta receberá a minha resposta. E será a resposta que os seus muitos ídolos merecem. Todos esses ídolos desviaram o meu povo de mim. Porém, com a minha resposta, espero que lhe volte a ser fiel a mim como antes. Por isso, diga aos israelitas que eu, o Senhor Deus, estou dizendo o seguinte. Arrependam-se e abandonem os seus ídolos nojentos. Quando um israelita ou um estrangeiro que mora em Israel se afastar de mim e for tentado a adorar ídolos e deixar que eles o façam pecar e então for consultar um profeta, eu, o Senhor, é que lhe darei a resposta. Eu ficarei contra essa pessoa e farei dela um exemplo. Eu a arrancarei do meio do meu povo e assim todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Se um profeta for enganado e der uma resposta falsa, fui eu, o Senhor, quem o enganou. Eu o tirarei do meio do povo de Israel. Tanto o profeta como aquele que o consultar receberão o mesmo castigo. Farei isso para evitar que os israelitas me abandonem e se manjem com seus pecados. Eles serão o meu povo e eu serei o Deus deles. Eu, o Senhor Deus, falei. O Senhor me disse o seguinte. Homem mortal, se uma nação pecar e for infiel a mim, eu levantarei a mão contra ela e destruirei os seus depósitos de alimentos. Farei com que haja fome para matar gente e animais. Mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem vivendo ali, a honestidade desses três homens salvaria apenas a vida deles. Eu, o Senhor Deus, falei. Se eu mandar animais ferozes para matar as pessoas e por causa deles a terra ficar tão perigosa que ninguém possa viajar nela, mesmo que esses três homens estivessem vivendo ali, juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, eles não seriam capazes de salvar nem os seus próprios filhos. Eles salvariam somente a sua própria vida e a terra viraria um deserto. Se eu mandar a esse país guerra e armas destruidoras para acabar com as pessoas e animais, mesmo que esses três homens estivessem vivendo ali, juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, eles não seriam capazes de salvar nem os seus próprios filhos, mas apenas a sua própria vida. Se eu mandar uma epidemia a esse país e derramar a minha ira sobre a terra para tirar muitas vidas, matando gente e animais, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem vivendo ali, juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, eles não seriam capazes de salvar nem os seus próprios filhos. A honestidade deles salvaria apenas a sua própria vida. O Senhor Deus diz o seguinte, vão mandar a Jerusalém os meus quatro castigos mais violentos, isto é, guerra, fome, animais ferozes e doenças, para destruir pessoas e animais. Se alguns escaparem e salvarem os seus filhos, olhem bem para eles quando chegarem. Vocês verão como eles são maus e se convencerão de que o castigo que estou dando a Jerusalém é merecido. Quando virem como eles são maus, vocês se convencerão e ficarão sabendo que houve motivo justo para tudo o que fiz. Eu, o Senhor Deus, falei. O Senhor Deus. EZEQUIAL CAPÍTULO 15 O SENHOR FALOU COMIGO, ELE DISSE Homem mortal, será que se pode comparar uma parreira com uma árvore? O que vale uma parreira em comparação com as árvores da floresta? Você pode usá-la para fazer dela algum objeto? Será que a sua madeira serve para fazer um cabide para pendurar coisas? Não, só presta para fazer fogo. E quando as pontas viraram cinzas e o meio está queimado, será que ela serve para alguma coisa? Não, antes de ser queimada, essa madeira não prestava para nada. Agora que o fogo a queimou completamente, é mais inútil ainda. Pois o Senhor Deus está dizendo isto. Como uma parreira é tirada da floresta e queimada, assim tirarei o povo que vive em Jerusalém e o castigarei. Eles escaparam do fogo, mas agora o fogo acabará com eles. Quando eu os castigar, vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Eles têm sido infiéis a mim e por isso farei o seu país virar um deserto. Eu, o Senhor Deus, falei. Ezequiel Capítulo 16 O Senhor falou comigo de novo. Ele disse Homem mortal, mostre a Jerusalém as coisas rugentas que ela tem feito. Diga a Jerusalém que o Senhor Deus lhe diz o seguinte. Você nasceu na terra de Canaã. O seu pai era a morreu e a sua mãe era a Itéia. Quando você nasceu, ninguém cortou o cordão do seu umbigo, nem lhe deu banho, nem esfregou sal em você, nem a enrolou em panos. Ninguém teve dó bastante para lhe fazer qualquer uma dessas coisas. Quando você nasceu, ninguém gostava de você e até a jogaram no mato. Então passei por perto e vi você rolando no seu próprio sangue. Embora você estivesse coberta de sangue, eu não deixei que morresse. Eu a fiz crescer como uma planta sadia. Você cresceu forte e alta e ficou moça. Os seus seios se formaram e os seus cabelos ficaram compridos. Mas você estava nua. Quando passei de novo, vi que havia chegado o tempo de você amar. Então cobri o seu corpo nu com a minha capa e prometi amar você. Sim, fiz um contrato de casamento com você e você se tornou minha. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Eu a lavei com água e limpei o sangue que a cobria. Passei azeite na sua pele. Eu a vesti com roupas bordadas e lhe dei sapatos do melhor cor, um turbante de linho e uma capa de seda. Eu a enfeitei com joias, pulseiras e colares. Dei uma argola para o seu nariz, brincos para suas orelhas e uma linda coroa para sua cabeça. As suas joias eram de ouro e prata e você sempre usou vestidos bordados de linho e de seda. Você comeu o pão feito da melhor farinha e tinha mel e azeite à vontade. Você era muito bonita e chegou a ser rainha. Em todas as nações falavam da sua beleza perfeita, porque fui eu quem a fiz assim tão linda. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Mas você se aproveitou da sua beleza e da sua fama para dormir com qualquer um que passava. Usou seus vestidos para enfeitar os seus lugares de adoração e ali você se entregava a qualquer um como uma prostituta. Você pegou as joias de prata e de ouro que eu lhe tinha dado e com elas fez imagens de seres humanos. Você foi infiel a mim, adorando essas imagens. Você pegou os vestidos bordados que lhe dei e com eles vestiu as imagens e ofereceu a elas o azeite e o incenso que eu lhe tinha dado. Eu lhe dei comida, a melhor farinha, azeite e mel. Mas você ofereceu tudo isso como sacrifício para agradar os ídolos. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Depois você pegou os nossos filhos e as nossas filhas e os ofereceu como sacrifício aos ídolos. Será que não bastou que você tivesse sido infiel a mim? Será que ainda precisou matar os meus filhos e oferecer-os em sacrifício aos ídolos? Durante a sua vida miserável de prostituta, nem uma vez você lembrou da sua juventude quando estava nua, rolando no seu próprio sangue. O Senhor Deus disse Ai de você! Sim, ai de você! Depois de ter feito todo esse mal, você ainda construiu altares em todas as estradas para ali adorar ídolos e praticar a prostituição. Você arrastou a sua beleza pela lama e se ofereceu a todos os que passavam e se afundou cada vez mais na prostituição e na adoração de ídolos. Você convidou os egípcios, seus vizinhos imorais, para que fossem para a cama com você e por isso me deixou irado. Portanto, agora eu levantei a mão para castigá-la e para tirar a parte que você tinha na minha bênção. Eu a entreguei aos filhos teus que a odeiam e que estão com nojo das ações imorais que você tem praticado. Não satisfeita com tudo isso, você correu atrás dos assírios. Você foi prostituta deles, mas eles também não a deixaram satisfeita. Depois, você serviu de prostituta para os babilônios, aquela nação de comerciantes, mas eles também não a deixaram satisfeita. O Senhor Deus diz o seguinte, Você fez turno isso como uma prostituta sem vergonha. Em todas as ruas, você construiu altares para ali adorar ídolos e praticar a prostituição. Mas você não faz isso por dinheiro, como uma prostituta qualquer. Você é como a mulher que, em vez de amar o seu marido, comete adultério com estranhos. A prostituta é paga, mas você deu presentes a todos os seus amantes e ainda lhes ofereceu lembranças para que viessem de todas as partes dormir com você. Você é uma prostituta diferente. Ninguém a obrigou a se tornar prostituta. Você não recebe nada, mas paga. Sim, você é diferente. Por isso, agora, você, prostituta, escute o que o Senhor Deus diz. E o que Ele diz é isto. Você tirou a roupa e, como prostituta, se entregou aos seus amantes e a todos os seus ídolos vergonhosos e matou seus filhos em sacrifício aos ídolos. Por causa disso, eu vou reunir todos os seus antigos amantes, tanto os que você apreciava como os que detestava. Eu os colocarei ao seu redor em circo. Então arrancarei a sua roupa e eles verão você nua. Eu a condenarei por adultério e assassinato e, na minha ira e furor, vou castigá-la com a morte. Vou entregá-la a eles e eles derrubarão os altares onde você se entregava à prostituição e onde adorava ídolos. Eles levarão as suas roupas e as suas joias e a deixarão completamente nua. Eles vão atiçar a multidão para pedrejá-la e com as suas espadas cortarão você em pedaços. Eles destruirão com fogo as suas casas e deixarão que muitas mulheres vejam o seu castigo. Farei com que você deixe de ser prostituta. Farei com que deixe de dar presentes aos seus amantes. Aí o meu furor passará e eu me acalmarei. Não ficarei mais irado nem terei ciúmes. Você esqueceu como eu a tratei como era moça e me deixou irado com todas as coisas que fez. Foi por isso que eu fiz pagar por tudo. Porque é que além de todas as coisas nojentas que você fez ainda foi imoral. Eu, Senhor Deus, falei. O Senhor Deus diz o seguinte Jerusalém os outros usarão este provérbio a respeito de você. Tal mãe tal filha de fato você é a filha da sua mãe. Ela detestava o marido e os filhos. Você é como as suas irmãs que odiavam os seus maridos e os seus filhos. Você e as cidades que são suas irmãs tiveram mãe Eteia e pai a morreu. A sua irmã mais velha é Samaria no norte com os povoados que ficam ao seu redor. A sua irmã mais moça com os seus povoados é Sodoma no sul. Por acaso você se contentou em seguir os passos delas e em imitar as coisas nojentas que elas fizeram. Não! Em pouco tempo você se tornou mais imoral do que elas em tudo que fazia. Jerusalém juro pela minha vida diz o Senhor Deus que a sua irmã Sodoma e os povoados que ficam ao seu redor nunca pecaram tanto quanto você e os seus povoados. Sodoma e as suas filhas eram orgulhosas porque tinham muita comida e viviam no conforto sem fazer nada porém não cuidaram dos pobres e dos necessitados. Elas foram orgulhosas e teimosas e fizeram as coisas que eu detesto por isso eu as destruí como você sabe muito bem. Samaria não cometeu a metade dos pecados que você Jerusalém cometeu. Você fez coisas ainda mais vergonhosas do que as suas irmãs Sodoma e Samaria fizeram. Elas até parecem inocentes quando a sua corrupção Jerusalém é comparada com a delas e agora você terá de suportar a sua desgraça. Os seus pecados são mais graves do que o das suas irmãs tanto que elas até são inocentes em comparação com você. Agora Jerusalém fique envergonhada e aguente a sua humilhação pois você faz com que as suas irmãs pareçam puras. O Senhor Deus disse a Jerusalém vão trazer progresso de novo para as suas irmãs para Sodoma e os povoados que ficam ao seu redor e para Samaria e os seus povoados e vão fazer com que você também prospere. Você terá vergonha de você mesmo e a sua desgraça mostrará às suas irmãs que elas estão em muito boas condições. de novo haverá progresso para elas e você e os seus povoados também serão reconstruídos. No seu orgulho você zombou de Sodoma antes de ser descoberto o mal que você fazia. Agora você se tornou igual a Sodoma. Zombam de você os Edomitas, os Firisteus e os seus outros vizinhos que a odeiam. você precisa sofrer pelas coisas imorais e vergonhosas que fez. Eu, o Senhor, falei. O Senhor Deus diz Jerusalém, eu a tratarei como merece, pois você quebrou as suas promessas e não respeitou a aliança, mas eu manterei a aliança que fiz com você na sua bocidade e farei com você uma aliança que durará para sempre. Você lembrará do que fez e ficará envergonhada de receber de volta a sua irmã mais velha e a sua irmã mais moça. Eu as darei a você como se fossem filhas, embora isso não fizesse parte da nossa aliança. Renovarei a aliança que fiz com você e você ficará sabendo que eu sou o Senhor. Eu perdoarei todas as coisas más que você fez, porém, você lembrará delas e ficará envergonhada demais para dizer qualquer coisa. Eu, o Senhor Deus, falei. Ezequiel capítulo 17 O Senhor me disse o seguinte, Homem mortal, faça para os israelitas uma comparação para que saibam que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. era uma vez uma águia gigantesca, de asas enormes, bem abertas, toda coberta de lindas pernas. Ela voou para os montes líbanos e quebrou a ponta de um cedro. Ela levou essa ponta para uma terra de negociantes e a deixou numa cidade de vendedores. Aí ela pegou na terra de Israel a muda de uma planta e a plantou numa terra boa, onde sempre havia água para fazê-la crescer. A planta cresceu e se tornou uma barreira baixa, mas esparramada. Os galhos se viraram para o lado da águia e as raízes cresceram bem fundas. A barreira tinha galhos e estava coberta de folhas. Havia outra águia gigantesca de asas enormes e muitas penas. A barreira virou as suas raízes e os seus galhos na direção da águia esperando que ela lhe desse mais água do que havia no pomar onde estava plantada. Mas a barreira tinha sido plantada em terra boa e bem arregada para que fosse uma ótima planta coberta de folhas e que produzisse uvas. Agora eu o Senhor Deus pergunto será que essa barreira vai crescer? Será que a primeira águia não vai arrancá-la pelas raízes apanhar as uvas e quebrar os ramos deixando-os secar? Não será necessária muita força nem uma nação poderosa para arrancá-la. Sim ela está plantada mas será que vai crescer? Será que não vai secar quando o vento leste a castigar? Será que não vai secar no pomar onde está plantada? e o Senhor me disse pergunte a esses rebeldes se entenderam o que essa comparação quer dizer. diga-lhes que o rei da Babilônia veio a Jerusalém pegou o rei e os seus oficiais e os levou para Babilônia ele escolheu um homem da família do rei fez um tratado com ele e o obrigou a jurar que ele seria fiel o rei da Babilônia também levou os homens importantes para evitar que a nação se levantasse outra vez e para ter certeza que o tratado seria cumprido mas o rei de Judá se revoltou e enviou mensageiros ao Egito para conseguirem cavalos e um exército numeroso será que isso vai dar certo? e quem faz uma coisa dessas? será que vai escapar? será que pode quebrar o tratado e escapar do castigo? juro pela minha vida diz o senhor Deus que esse rei morrerá na Babilônia pois quebrou o juramento e o tratado que havia feito com o rei da Babilônia que o pôs no trono nem o poderoso exército do rei do Egito seria capaz de ajudá-lo na guerra quando os babilônios construírem rampas e torres de ataque a fim de matar muita gente ele quebrou o juramento e o tratado que havia feito e porque fez todas essas coisas não escapará o senhor Deus diz juro pela minha vida que eu castigarei o rei por ter quebrado o tratado que pelo meu nome ele jurou guardar estenderei uma rede de caçador e o pegarei nela eu o levarei a Babilônia e o castigarei ali pois ele foi infiel a mim os seus melhores soldados serão mortos em batalha e os que ficarem vivos serão espalhados em todas as direções aí vocês ficarão sabendo que eu o senhor falei o senhor Deus diz isto tirarei a ponta de um cedro alto cortarei um broto novo e o plantarei num monte elevado no monte mais alto de Israel ele soltará galhos produzirá sementes e se tornará um cedro muito lindo pássaros de todo tipo viverão ali e acharão abrigo na sua sombra todas as árvores dos campos ficarão sabendo que eu sou o senhor eu derrubo as árvores altas e faço as árvores pequenas crescerem eu seco as árvores verdes e faço com que as árvores secas fiquem verdes de novo eu o senhor falei eu cumprirei o que prometi Ezequiel capítulo 18 o senhor me disse o seguinte porque será que na terra de Israel o povo vive repetindo o ditado que diz os pais comeram uvas verdes mas foram os dentes dos filhos que ficaram ásperos juro que na minha vida diz o senhor Deus que vocês nunca mais repetirão esse ditado em Israel pois a vida de todas as pessoas pertence a mim tanto a vida do pai quanto a vida do filho são minhas a pessoa que pecar é que morrerá imaginem que existe um homem verdadeiramente bom correto e honesto esse homem não adora os ídolos dos israelitas nem come a carne dos sacrifícios oferecidos em templos proibidos ele não seduz mulheres casadas nem tem relações com mulher durante as regras não engana nem rouba ninguém devolve aquilo que lhe foi dado como garantia de empréstimo dá comida a quem tem fome e roupa a quem está nu quando empresta não cobra juros altos recusa-se a fazer o mal e em qualquer questão as suas decisões são justas obedece aos meus mandamentos e guarda cuidadosamente as minhas leis esse homem é correto e viverá diz o senhor Deus imaginem também que esse homem tenha um filho que rouba mata e faz coisas que o pai nunca fez esse filho come a carne dos sacrifícios oferecidos em templos proibidos e seduz mulheres casadas engana os pobres rouba e fica com aquilo que lhe foi dado como garantia de empréstimo ele vai a templos pagãos adora ídolos nojentos e empresta dinheiro a juros altos será que ele vai viver não não vai ele fez todas essas coisas vergonhosas e morrerá por causa delas esse filho será culpado da sua própria morte agora imaginem que por sua vez esse filho tenha um filho esse filho vê todos os pecados que o pai cometeu mas não segue o seu exemplo não adora os ídolos dos israelitas nem come a carne dos sacrifícios oferecidos em templos proibidos não seduz mulheres casadas e não explora nem rouba ninguém ele devolve aquilo que lhe foi dado como garantia de empréstimo dá comida a quem tem fome e roupa a quem está nu ele se recusa a fazer o mal e não empresta dinheiro a juros os altos guarda as minhas leis e obedece aos meus mandamentos ele não morrerá por causa dos pecados do pai é certo que viverá o pai dele enganou e roubou e só prejudicou os outros por isso morreu por causa dos seus próprios pecados mas vocês perguntam por que é que o filho não sofre por causa dos pecados do pai a resposta é esta é porque o filho fez o que era correto e bom ele guardou as minhas leis e as seguiu cuidadosamente e por isso é certo que viverá aquele que peca e que morre o filho não sofrerá por causa dos pecados do pai nem o pai por causa dos pecados do filho a pessoa boa será recompensada por fazer o bem e a pessoa má sofrerá pelo mal que praticar se um homem mal parar de pecar se guardar as minhas leis e se fizer o que é certo e bom não morrerá é certo que viverá todos os seus pecados serão perdoados e ele viverá porque fez o que é certo vocês pensam que eu gosto de ver um homem mal morrer pergunta o senhor Deus não eu gostaria mais de vê-lo arrepender-se e viver mas se um homem correto deixar de fazer o bem e começar a fazer todas as coisas más e vergonhosas que os homens maus fazem será que ele vai continuar a viver não nenhuma das boas ações que ele praticou será lembrada ele morrerá por causa da sua infidelidade e dos seus pecados mas vocês dizem o que o senhor faz não está certo escutem aqui sraenitas vocês pensam que o meu modo de fazer as coisas não está certo pois o modo de vocês é que não está quando um homem direito para de fazer o bem e começa a fazer o mal e então morre ele morre por causa do mal que praticou quando um homem mal para de pecar e faz o que é certo e bom ele salvou a sua vida ele compreendeu o que estava fazendo e deixou de pecar por isso é certo que ele não vai morrer mas continuará a viver e vocês israelitas dizem o que o senhor faz não está certo vocês pensam que o meu modo de fazer as coisas não está certo não é pois é o modo de vocês que não está agora eu o senhor deus estou dizendo a vocês israelitas que vou julgar cada um pelo que tem feito arrependam se de todo o mal que estão praticando e não deixem que os seus pecados os destruam abandonem todo o mal que vem fazendo e criem dentro de vocês mesmos um coração novo e uma mente nova israelitas por que vocês querem morrer eu não quero que ninguém morra diz o senhor deus portanto parem de pecar e vivam e capítulo dezenove O Senhor Deus me mandou cantar Uma canção de tristeza A respeito de dois reis de Israel Que leorra era sua mãe Ela andava com o bando E criava os filhotes no meio dos leões Ela criou um filhote E o ensinou a caçar E ele se tornou um devorador de gente As nações ouviram falar dele E o apanharam numa cova Puseram uma argola no nariz dele E o arrastaram para o Egito A leoa viu que as suas esperanças estavam perdidas Aí criou outro filhote E ele se tornou um leão feroz Quando já estava crescido Andava com os outros leões Aprendeu a caçar E se tornou um devorador de gente Destruiu fortalezas e arrasou cidades Cada vez que ele rugia O povo da sua terra tremia de medo Os povos se reuniram para combatê-lo Veio gente de todos os lados Estenderam suas redes de caça E o pegaram na armadilha Puseram uma argola no nariz dele E o puxaram para dentro de uma gaiola Então o levaram para o rei da Babilônia Eles o deixaram preso Para que nunca mais se ouvisse o seu rugido Nos montes de Israel Israelitas A mãe de vocês era como uma parreira plantada Perto de um ribeirão Ela estava cheia de galhos E produzia muitas uvas Porque havia bastante água Os seus galhos eram fortes E cresceram até se tornarem cetros reais A parreira cresceu tanto Que os seus galhos chegaram até as nuvens Todos viram como era alta e cheia de galhos Porém mãos furiosas A arrancaram pela raiz E a jogaram no chão O vento leste secou as suas uvas Os seus galhos foram quebrados Eles secaram e foram queimados Agora a parreira está plantada no deserto Numa terra seca e sem água O seu tronco pegou fogo O fogo destruiu os seus galhos e as uvas Os seus galhos nunca mais serão fortes Nunca mais serão cetros reais Esta é uma canção de tristeza Que tem sido cantada muitas vezes 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 Ezequiel, capítulo 20 Passaram sete anos, cinco meses e dez dias Desde que os israelitas haviam sido levados para o cativeiro Então alguns líderes vieram falar comigo Para saber a vontade do Senhor Eles chegaram e se sentaram na minha frente O Senhor falou comigo Ele disse Homem mortal Diga a esses líderes que o Senhor está dizendo isto Vocês vieram para saber qual é a minha vontade? Pois eu juro pela minha vida Que não deixarei que vocês me perguntem nada Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando Homem mortal Você está pronto para julgar essa gente? Então julgue Então julgue Faça com que eles lembrem das coisas vergonhosas Que os antepassados deles fizeram Diga tudo o que eu, o Senhor Deus, estou falando No dia em que eu, o Senhor Deus, fiz uma promessa a eles No Egito, mostrei aos israelitas quem eu era E disse Eu sou o Senhor, o Deus de vocês Nessa ocasião Prometi que ia tirá-los do Egito E guiá-los a uma terra que eu havia escolhido para eles Uma terra boa e rica A melhor de todas Eu lhes disse Joguem fora os ídolos nojentos que vocês amam E não se manchem com os falsos deuses do Egito Pois o Deus de vocês sou eu, o Senhor Mas eles se revoltaram contra mim E não quiseram me ouvir E não jogaram fora os seus ídolos nojentos Nem abandonaram os ídolos do Egito Eu estava pronto para fazê-los sentir Ali no Egito A força da minha ira Porém não fiz isso Afim de não trazer desonra para o meu nome Pois Na presença do povo No meio do qual os israelitas estavam vivendo Eu havia anunciado Que ia tirá-los do Egito E assim os tirei do Egito E os levei para o deserto Eu lhes dei os meus mandamentos E lhes ensinei as minhas leis Que dão vida a quem os cumprir Como sinal da nossa aliança Mandei que eles guardassem o sábado E assim lembrassem que eu, o Senhor Os separo para que se dediquem somente a mim Mas também no deserto Os israelitas se revoltaram contra mim Desobedeceram as minhas leis E rejeitaram os meus mandamentos Que dão vida a quem os cumprir Profanaram completamente o sábado Eu estava pronto para fazê-los Sentir a força da minha ira E acabar com eles ali no deserto E não os destruí Afim de não trazer desonra para o meu nome Pois as outras nações Viram que eu tirei o povo de Israel do Egito Além disso, no deserto Jurei que não os levaria A terra que eu tinha dado a eles Uma terra boa e rica A melhor de todas Fiz esse juramento Porque eles rejeitaram os meus mandamentos Desobedeceram as minhas leis E profanaram o sábado Eles tinham prazer em adorar os seus ídolos Porém, eu tive pena deles E não os matei Nem acabei com eles lá no deserto Em vez disso, eu disse aos seus filhos Não guardem as leis que os seus antepassados fizeram Não sigam os costumes deles Nem se manchem com os seus ídolos Eu sou o Senhor, o Deus de vocês Obedeçam as minhas leis e aos meus mandamentos Façam do sábado um dia sagrado De modo que seja um sinal da aliança que fizemos O sábado fará com que lembrem que eu sou o Senhor O Deus de vocês Mas esses filhos também se revoltaram contra mim Desobedeceram as minhas leis E não guardaram os meus mandamentos Que dão vida a quem os cumprir Eles profanaram o sábado Eu estava pronto para fazê-los Sentir a força da minha ira Matando todos ali no deserto Porém, não os destruí Afim de não trazer desonra para o meu nome Entre as nações que me viram tirar o povo de Israel do Egito Então fiz um novo juramento no deserto Jurei que ia espalhar os israelitas pelo mundo inteiro Fiz isso porque rejeitaram os meus mandamentos Desobedeceram as minhas leis Profanaram o sábado E adoraram os mesmos ídolos que os seus antepassados tinham servido Então lhes dei leis más E mandamentos que não produzem vida Deixei que se tornassem impuros Trazendo as suas próprias ofertas Deixei que matassem os seus filhos mais velhos Oferecendo-os em sacrifício Isso aconteceu para que ficassem cheios de medo E para mostrar que eu sou o Senhor Por isso, homem mortal Conte aos israelitas o que eu O Senhor Deus estou dizendo a eles Os pais deles também me insultaram De outro modo com a sua infidelidade Quando eu os trouxe para a terra Que havia jurado dar-lhes Eles viram os montes altos E as árvores que dão sombra E ofereceram sacrifícios em todos eles Eles me fizeram ficar irado Por causa dos sacrifícios que queimaram E das ofertas de bebidas que trouxeram Eu perguntei Que são esses lugares altos Aonde vocês vão? Por isso, desde aquele tempo Eles têm sido chamados de lugares altos Agora, digam aos israelitas o que estou dizendo Por que é que vocês precisam Cometer os mesmos pecados Que os seus antepassados cometeram? Por que têm de correr atrás dos ídolos deles? Até hoje, vocês apresentam as mesmas ofertas E se tornam impuros por causa dos mesmos ídolos Queimando vivos os seus filhos como sacrifício E aí, vocês, israelitas Ainda vêm me perguntar o que eu quero Juro pela minha vida, diz o Senhor Deus Que não deixarei que vocês me perguntem nada Vocês já resolveram que querem ser como as outras nações Como aquela gente que mora em outros países E adora árvores e pedras Mas isso nunca acontecerá Juro pela minha vida, diz o Senhor Deus Que governarei vocês com mão forte Com todo o meu poder e a minha ira Mostrarei a vocês o meu poder e a minha ira Quando eu os ajuntar e trouxer de volta de todos os países Por onde foram espalhados Eu os levarei ao deserto das nações E ali os julgarei cara a cara Eu os condenarei agora Como condenei os seus antepassados No deserto do Sinai, diz o Senhor Deus Eu os dominarei com firmeza E farei com que obedeçam a minha aliança Tirarei do meio de vocês os que são rebeldes e pecadores Eu os tirarei das terras onde agora estão vivendo Porém, não os deixarei voltar à terra de Israel Então, eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor O Senhor Deus diz E agora, todos vocês, israelitas Continuem a adorar seus ídolos Mas aviso que mais tarde terão de me obedecer E nunca mais desonrarão o meu nome Apresentando ofertas aos seus ídolos Lá na terra de Israel No meu monte santo No monte alto de Israel Todos vocês, povo de Israel Me adorarão Ficarei contente com vocês E esperarei que me tragam os seus sacrifícios As suas melhores ofertas E os seus presentes santos Eu farei com que voltem dos países onde estão espalhados E os ajuntarei E então aceitarei os sacrifícios que vocês queimam E assim mostrarei as outras nações que eu sou o santo Quando eu os trouxer de volta a Israel A terra que prometi dar aos seus antepassados Vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor Então vocês lembrarão de todas as coisas que fizeram E de como se tornaram impuros Ficarão com nojo de vocês mesmos Por causa de todas as coisas más que fizeram Vocês, Israelitas Ficarão sabendo que eu sou o Senhor Pois não os trato como merecem Por causa das suas ações más e perversas Mas o que faço é para proteger a minha honra Eu, o Senhor Deus, falei O Senhor me disse o seguinte Homem mortal Olhe para o sul Fale contra o sul E profetize contra a floresta do sul Diga a essa floresta Que escute Pois o Senhor Deus está dizendo o seguinte Vejam Estou acendendo um fogo Que destruirá todas as árvores secas E todas as árvores verdes daí Nada poderá apagar as chamas Elas se espalharão do sul ao norte E queimarão todos os rostos Todos verão que fui eu, o Senhor Que acendi esse fogo Fogo que ninguém pode apagar Eu respondi Oh Senhor, meu Deus Não me faça dizer essas coisas Pois todos estão dizendo Que eu falo somente por meio de comparações 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 EZEQUIAL Capítulo 21 O Senhor me disse o seguinte Homem mortal, fale contra Jerusalém Fale contra os lugares onde o povo adora Avise a terra de Israel que eu, o Senhor, estou dizendo isto Eu estou contra vocês Vou tirar a minha espada e matar todos Tanto os bons como os maus Usarei a minha espada contra todos Do sul ao norte Todos ficarão sabendo que eu, o Senhor Tirei a minha espada da bainha e que não vou guardá-la Homem mortal, fique gemendo Como se o seu coração estivesse arrebentando de desespero Vá para um lugar onde todos possam ver você E solte gemidos de tristeza Quando perguntarem por que você está gemendo Responda que é por causa daquilo que vai acontecer Diga que eles perderão a coragem Os corações deles ficarão cheios de medo Os braços ficarão moles e os joelhos tremerão O tempo chegou Já está aqui Eu, o Senhor Deus, estou falando O Senhor me disse o seguinte Homem mortal, profetize Diga ao povo que eu, o Senhor, estou dizendo isto A espada, a espada está afiada e brilhando Ela está afiada para matar e polida para brilhar como relâmpago Não pode haver alegria Pois o meu povo rejeitou todos os conselhos e castigos A espada estava sendo polida Está pronta para ser usada Está afiada e polida para ser posta nas mãos de um matador Merite e solte gemidos Homem mortal Essa espada é para atacar o meu povo e todos os líderes de Israel Eles serão mortos com todo o resto do meu povo Bata no peito e sinal de desespero Estou pondo o meu povo à prova Se não quiseres arrepender Todas essas coisas acontecerão a eles Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando Agora, homem mortal, profetize Bata palmas E a espada ferirá muitas vezes É uma espada que mata Uma espada que produz terror e matança Ela faz o meu povo perder a coragem e tropeçar Estou ameaçando a cidade deles com a espada que brilha como relâmpago E que está pronta para matar Espada afiada Corte a direita e a esquerda Corte em todos os lados para onde você virá Eu também baterei palmas E a minha ira passará Eu, o Senhor, falei O Senhor me disse o seguinte Homem mortal Marque duas estradas por onde o rei da Babilônia poderá vir com a sua espada As duas devem começar no mesmo país Ponha placas Indicando onde as estradas se dividem em duas Uma placa Mostrará ao rei o caminho para a cidade amonita de Rabá E a outra para Jerusalém A cidade cercada de muralhas Que fica em Judá O rei da Babilônia Para na encruzilhada da estrada E, a fim de saber que caminho tomar Ele sacode as flechas Faz perguntas aos seus deuses E examina o fígado de um animal Que foi oferecido em sacrifício Agora, a sua mão direita está segurando a flecha marcada com a palavra Jerusalém É para o rei da Babilônia ir Soltar gritos de guerra Preparar máquinas de derrubar muralhas Colocá-las na frente dos portões E levantar rampas e torres de ataque O povo de Jerusalém não quer acreditar nisso Por causa dos acordos que eles fizeram Mas esta profecia É para fazer com que lembrem dos seus pecados É um sinal de que serão presos Isso é o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo Todos podem ver os seus pecados Todo mundo sabe o quanto vocês são culpados Em cada ação que praticam Vocês mostram os seus pecados Vocês estão condenados E eu os entregarei aos seus inimigos Você, governador de Israel É perverso E não teme a Deus E por isso o seu dia O dia do seu castigo final Também está chegando A sua coroa e o seu turbante Serão tirados As coisas não vão continuar como estão Os pobres terão poder E os que estão no poder Serão rebaixados Destruição 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 Sim, destruirei a cidade Mas isso não acontecerá Até que venha aquele a quem vou entregar a cidade Eu, o Senhor Deus, falei Homem mortal Profetize Anuncie aquilo que eu, o Senhor Deus Estou dizendo aos amonitas Que estão insultando o povo de Israel Diga isto A espada está pronta para destruir Está polida para matar e para brilhar como relâmpago Amonitas As suas visões são falsas E as profecias que fazem são mentiras Vocês são maus e perversos O seu dia está chegando O dia do seu castigo final A espada cairá sobre o pescoço de vocês Amonitas Põe a sua espada na bainha Eu os julgarei no lugar onde foram criados Na terra onde nasceram Quando a minha ira cair sobre vocês Ela os queimará como labaredas de fogo Eu os entregarei a homens violentos Preparados para destruir Vocês serão destruídos pelo fogo O seu sangue será derramado no seu próprio país E ninguém nunca mais lembrará de vocês Eu, o Senhor, falei Amonitas Amonitas Ezequiel, capítulo 22 O Senhor me disse o seguinte Homem mortal, você está pronto para julgar a cidade que está cheia de assassinos? Mostre a ela todas as coisas vergonhosas que tem feito Conte a ela aquilo que eu, o Senhor Deus, estou dizendo Você, cidade assassina, matou muitas pessoas do seu próprio povo E se tornou impura fazendo ídolos e os adorando E por isso o tempo do seu castigo está cada vez mais perto Você é culpada dessas mortes e se tornou impura por causa dos ídolos que fabricou E por isso o seu dia está chegando O seu tempo acabou Foi por isso que deixei as outras nações caçoarem e zombarem de você Países de perto e de longe caçoam de você por ter fama de cidade, de desordeiros Todas as autoridades de Israel confiam na sua própria força e cometem assassinatos Na cidade, ninguém honra o pai nem a mãe Vocês maltratam os estrangeiros que moram no meio de vocês E exploram viúvas e órfãos Vocês não respeitam os lugares sagrados Nem guardam o sábado Uns dizem mentiras a respeito dos outros Que por causa disso são mortos Alguns comem sacrifícios oferecidos aos ídolos Outros estão sempre satisfazendo as suas paixões Outros têm relações sexuais com a mulher do seu próprio pai Outros ainda obrigam mulheres que estão menstruadas a terem relações com eles Cometem adultério e seduzem as suas noras ou as suas meias irmãs Alguns dos seus moradores matam por dinheiro Outros emprestam dinheiro a juros e ficam ricos Explorando seus próprios irmãos israelitas Eles esqueceram de mim Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando Vou acabar com as suas roubalheiras e com seus crimes de morte Vocês pensam que ainda terão alguma coragem Ou força bastante para levantar a mão Quando eu acabar de agir contra vocês Eu, o Senhor, estou falando E mantenho a minha palavra Espalharei o seu povo por todos os países e nações E porém um fim em todas as suas más ações Assim as outras nações olharão com nojo para vocês E vocês saberão que eu sou o Senhor O Senhor me disse o seguinte Homem mortal Os israelitas não têm valor para mim Eles são como a mistura de cobre, estanque, ferro e chumbo Que sobra depois que a prata é refinada na fornalha Agora eu, o Senhor Deus, estou lhes dizendo Que eles são tão inúteis como essa mistura Reunirei todos em Jerusalém Como se fossem minério de prata, cobre, ferro e chumbo E estanque jogados numa fornalha de refinação A minha ira e o meu furor os derreterão Assim como o fogo derrete o minério Sim, eu os ajuntarei em Jerusalém Porei fogo debaixo deles E os derreterei com a minha ira Eles se derreterão em Jerusalém Assim como a prata é derretida na fornalha E aí ficarão sabendo que eu, o Senhor Derramei sobre eles a minha ira O Senhor falou comigo de novo Ele disse Homem mortal Diga aos israelitas que a terra deles é impura E que eu os estou castigando por causa da minha ira As suas autoridades são como leões rugindo em cima dos animais que mataram Matam as pessoas Tiram as suas propriedades e as suas riquezas E por causa dos seus crimes de morte Deixam viúvas muitas mulheres Os sacerdotes desobedecem a minha lei E não têm respeito por aquilo que é santo Não fazem diferença entre o que é santo e o que não é Não ensinam a diferença entre as coisas puras E as impuras E não respeitam o sábado Como resultado disso O povo de Israel não me respeita As autoridades são como lobos que Despedaçam os animais que mataram Matam para enriquecer Os profetas escondem esses pecados Como quem pinta de branco uma parede Eles têm visões falsas E fazem falsas profecias Afirmam que falam a palavra do Senhor Deus Mas eu, o Senhor, não falei com eles Os ricos enganam e roubam Eles maltratam os pobres e exploram estrangeiros Procurei alguém que construísse uma muralha Alguém que ficasse nos lugares onde as muralhas desmoronaram E que defendesse a terra Afim de que a minha ira não a destruísse Porém, não encontrei ninguém Por isso, farei cair o fogo da minha ira sobre eles E os destruirei como castigo Pelo que eles têm feito Eu, o Senhor Deus, falei O Senhor Deus, o Senhor Deus Ezequiel Capítulo 23 O Senhor me disse o seguinte Homem mortal Era uma vez duas irmãs que moravam no Egito Quando eram jovens Elas perderam a virgindade E se tornaram prostitutas A mais velha se chamava Ola Que representa Samaria E a mais nova O Olibar Que representa Jerusalém Eu casei com as duas E elas me deram filhos Embora fosse minha O Olá Continuou a ser prostituta E estava louca pelos seus amantes da assíria Eles eram soldados de uniformes vermelhos Nobres E oficiais graduados Todos eles Jovens atraentes Oficiais da cavalaria O Olá Foi prostituta de todos os oficiais assírios E a paixão E a paixão dela A levou a se tornar impura Adorando os ídolos assírios Ela continuou o que havia começado como prostituta no Egito Onde tinha perdido a virgindade Desde os seus tempos de mocinha Os homens dormiam com ela E a tratavam como prostituta Por isso Eu a entreguei aos seus amantes assírios A quem ela tanto desejava Eles a deixaram nua Prenderam seus filhos e filhas E depois A mataram Com uma espada Em toda parte As mulheres falavam a respeito do fim que ela teve Apesar de ter visto isso O Olibar se tornou Uma prostituta ainda mais sem vergonha E imoral do que a irmã Ela também se apaixonou pelos nobres E pelos oficiais assírios Soldados de Olifar Homens vistosos E pelos oficiais da cavalaria Todos eles Jovens simpáticos Vi que ela era totalmente imoral Assim a segunda irmã Seguiu o mesmo caminho da primeira O Olibar se afundou Cada vez mais na imoralidade Foi atraída pelas figuras esculpidas na parede E pintadas de vermelho vivo Eram figuras de altos oficiais da Babilônia Eles usavam cinturões e turbantes de luxo Logo que viu as figuras desses oficiais O Olibar O Olibar Apaixonou-se por eles E mandou que mensageiros fossem falar com eles na Babilônia Os babilônios vieram para ter relações com o Olibar Eles se aproveitaram dela E cometeram com ela tantas imoralidades Que ela ficou com nojo deles O Olibar ficou nu em público E todo mundo ficou sabendo que era prostituta Eu fiquei revoltado contra ela Como havia ficado contra sua irmã Ela afundou cada vez mais na prostituição Fazendo como nos tempos de moça Quando era prostituta no Egito Ela ficou apaixonada por homens sensuais E membros grandes E tão fogosos no seu desejo Como os jumentos e cavados Assim, Olibar Você quis repetir a imoralidade Dos seus tempos de moça no Egito Quando os homens apalpavam seus seios E você perdeu a virgindade Por essa razão Eu, o Senhor Deus Estou dizendo isto a você, Olibar Você está enjoada desses amantes Mas eu farei com que eles fiquem com raiva de você E os trarei para que acerquem Vou trazer todos os babilônios E todos os caldeus das cidades de Pecote De Soa e de Cor E todos os assírios Todos eles são jovens oficiais Nobres e simpáticos Todos eles são graduados E altos oficiais da cavalaria Do norte Eles atacarão Trazendo um grande exército Com carros de guerra E carretas de mantimentos Armados com escudos e capacetes Eles cercarão você Eu a entregarei a eles E eles a julgarão pelas leis deles Deixarei que eles a tratem com ódio Os estou irado com você Eles cortarão o seu nariz E as suas orelhas E matarão os seus filhos Sim Eles tirarão de você os seus filhos e filhas E os queimarão vivos Eles arrancarão as suas roupas E tirarão as suas joias Eu acabarei com a sua imoralidade E com a prostituição Que você tem praticado Desde que estava no Egito Nunca mais você olhará Para nenhum ídolo Nem pensará mais no Egito O que o Senhor Deus diz é isto Eu a entregarei Nas mãos daqueles que você odeia E de quem você tem nojo E, porque eles a odeiam Tirarão tudo aquilo que você conseguiu Com o seu trabalho E a largarão completamente nua Como se fosse uma prostituta Por causa da sua imoralidade E da sua prostituição Esses castigos caíram sobre você Você foi prostituta dos povos E ficou impura Por causa dos ídolos deles Você seguiu o exemplo da sua irmã Por isso Castigarei você também Como castiguei a sua irmã O Senhor Deus diz Você beberá o copo da sua irmã Que é largo e fundo Todos vão caçoar e zombar de você O copo está cheio O copo da sua irmã Samaria Cheio de medo e desgraça Vai trazer para você embriaguez e dor Você beberá até esvaziá-lo Depois o quebrará E com os cargos Rasgará os seus seios Eu, o Senhor Deus, falei Agora, o que o Senhor Deus está dizendo É isto Você me esqueceu E me virou as costas Portanto, sofrerá Por causa da sua imoralidade E da sua prostituição O Senhor me disse Homem mortal Você está pronto para julgar Olá, Iolibá Então, acuse-as das coisas vergonhosas Que têm feito Elas cometeram adultério e assassinato Cometeram adultério com ídolos E mataram filhos que geraram para mim Elas ofereceram os meus filhos Para serem mortos em sacrifício Aos seus ídolos E isso ainda não foi tudo o que fizeram Também profanaram o meu templo E quebraram o sábado Que eu havia mandado guardar Mataram os meus filhos Como sacrifícios aos ídolos E naquele mesmo dia Vieram ao meu templo E o profanaram Olá, Iolibá Enviaram mensageiros Para convidar homens de longe E eles vieram Elas tomaram banho Pintaram os olhos E se enfeitaram com joias Sentaram-se em uma bela cama Com uma mesa bem posta diante delas E sobre a mesa puseram O incenso e o azeite Que eu lhes tinha dado Então ouviu-se o parulho De uma multidão alegre E entrou um grupo de homens no deserto Colocaram pulseiras Os seus direitos vão condená-las Por adultério e assassinato Porque elas adulteram E as suas mãos derramam sangue O que o Senhor Deus diz é isto Tragam uma multidão Para pôr medo nelas E roubar o que elas têm Que a multidão jogue pedras Nessas duas mulheres E as ataque com espadas Mate os seus filhos E ponha fogo nas suas casas Acabarei com a imoralidade Que há no país inteiro Como um aviso Para que nenhuma mulher Cometa adultério Como essas duas cometeram Quanto a vocês As duas irmãs Eu as castigarei Pela sua imoralidade E pelo seu pecado De adorar ídolos Então vocês saberão Que eu sou O Senhor Deus A CIDADE NO BRASIL No ano 9 do nosso cativeiro No dia 10 do décimo mês O Senhor me disse o seguinte Homem mortal Escreva a data de hoje Porque este é o dia Em que o rei da Babilônia Está começando O cerco de Jerusalém Conte ao meu povo rebelde Esta comparação Que eu O Senhor Deus Tenho para eles Põe a panela no fogo E encha com água Coloque dentro Os melhores pedaços De carne A alcatra E o filé Encha também a panela Com os melhores pedaços De carne com osso Pegue a carne Do melhor carneiro E amontoa em lenha Debaixo da panela Deixe a água ferver Ferva os ossos E a carne Agora O que o Senhor Deus Está dizendo É isto Ai da cidade Dos assassinos É como uma panela Enferrujada Que nunca foi lavada Tira-se de dentro dela A carne Pedaço por pedaço E não sobra nada Havia crime de morte Na cidade Mas o sangue Não foi derramado No chão Onde o pó O poderia esconder O sangue Foi derramado Sobre a rocha Nua Deixei o sangue Ali Onde não pode Ser escondido Onde com ódio Está pedindo Vingança Por isso O Senhor Deus Está dizendo O seguinte Ai da cidade Dos assassinos Eu mesmo Empilharei Lenha Para a fogueira Traga mais lenha Acenda o fogo Cozinhe a carne Deixe o caldo Ferver Até secar Que os ossos Fiquem torrados Agora Deixe a panela Vazia Em cima das brasas Até que fique Vermelho Assim o fogo Acabará com a ferrugem E a panela Deixará De ser impura Trabalho Perdido Toda Ferrugem Não vai Desaparecer Nas chamas Jerusalém Os seus atos Imorais Mancharam Você Eu tentei Purificá-la Mas você Continuou Impura Você não Será pura De novo Até que sinta Toda a força Da minha ira Sou eu O senhor Quem está Falando Chegou a minha Hora de agir Não esquecerei Os seus pecados Não terei Dó Nem piedade Você será Castigada Pelo que tem Feito Eu O senhor Deus Falei O senhor Me disse O seguinte Homem mortal Com um só golpe Vou levar aquela Que você mais ama Não reclame Não chore Não derrame lágrimas Não deixe que ninguém Ouça os seus gemidos Não ande sem chapéu Ou descalço Como sinal de luto Não cubra o rosto Nem como a comida Que oferecem Nos emperros De manhã Eu estava falando Com o povo E à noite A minha esposa Faleceu No dia seguinte Fiz como o senhor Havia mandado Então o povo Me perguntou Por que você Está agindo assim? Aí eu disse O senhor Falou comigo E me disse Para dar a vocês Israelitas Esta mensagem Vocês estão orgulhosos Porque o templo É tão firme Vocês gostam De olhar para ele E de visitá-lo Porém o senhor Deus o tornará Impuro Os seus filhos E filhas Que ficaram em Jerusalém Serão mortos Na guerra Aí vocês vão fazer Como eu fiz Vocês não Cobrirão o rosto Nem comerão a comida Que oferecem Nos emperros Vocês não andarão Sem chapéu Nem descalços Não vão por luto Nem vão chorar Por causa Dos seus pecados Vocês Se acabarão E ficarão Gemendo Juntos Assim eu Ezequiel Serei um sinal Para vocês Vocês farão Tudo o que eu fiz O senhor Diz que Quando isso acontecer Vocês ficarão Sabendo Que ele É o senhor Deus O senhor Diz Agora Homem mortal Vou tirar Deles O tempo Que é firme Que era o orgulho E alegria Deles E que gostavam Tanto de admirar E de visitar E também Vou tirar Os seus filhos E as suas filhas No dia em que Eu fizer isso Alguém que escapar Da destruição Virá para contar O que aconteceu Nesse dia Você poderá Falar outra vez E conversar Com aquele Que escapou Nesse dia Você será um sinal Para os vilãelitas E eles Ficarão Sabendo Que eu sou O senhor O senhor Ficarão 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 EZEQUIAL Capítulo 25 O Senhor me disse o seguinte, Homem mortal, agora fale contra o país de Amon. Diga que tenha atenção a isto que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Vocês ficaram contentes quando viram o meu templo profanado, quando viram a terra de Israel arrasada e o povo de Judá ser levado para o cativeiro. Por isso, vou deixar que as tribos do deserto oriental conquistem vocês. Esses povos montarão os seus acampamentos no país de vocês e ficarão morando aí. Eles comerão as frutas e beberão o leite que eram de vocês. Transformarei a cidade de Rabá num curral de camelos e toda a terra de Amon num curral de ovelhas. E assim vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. O que o Senhor Deus está dizendo é isto. Vocês, Amonitas, bateram palmas e pularam de alegria. Vocês desprezaram a terra de Israel. Por isso, eu os entregarei a outras nações para que elas roubem o que vocês têm. Eu os destruirei completamente. De modo que não serão mais uma nação, nem terão mais um país de vocês mesmos. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. O Senhor Deus disse Moab disse que Judá é como todas as outras nações e por isso deixarei que as cidades que defendem a fronteira de Moab sejam atacadas. Entre elas estarão as mais importantes Bete, Gesimote, Baalmeon e Kiriataim. Deixarei que as tribos do deserto oriental conquistem Moab juntamente com Amon e assim Moab não será mais uma nação. Castigarei Moab e os Moabitas ficarão sabendo que eu sou o Senhor. O Senhor Deus disse O povo de Edom foi cruel na vingança contra Judá. E essa vingança fez com que a culpa de Edom aumentasse muito. Agora, anuncio que castigarei Edom e matarei ali todos os homens e animais. O povo será morto na batalha e eu farei Edom virar um deserto. Desde a cidade de Temã até Dedã. Por meio do meu povo de Israel, eu me vingarei de Edom. Ele fará Edom sentir a fúria da minha ira. Os Edomitas saberão o que é sofrer a minha vingança. Eu, o Senhor Deus, falei. O Senhor Deus disse Os filisteus foram cruéis na vingança contra os seus antigos inimigos e os destruíram com ódio. Agora, eu estou anunciando que atacarei os filisteus e os cretitas e acabarei com eles. Destruirei todos aqueles que foram deixados vivos na planície da Filistéia. Eu os castigarei duramente e a minha vingança será completa. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. O Senhor Deus, o Senhor Deus, o Senhor Deus, o Senhor Deus, e a minha vingança já era procurando que eu sou sempre o Senhor. No ano décimo primeiro do nosso cativeiro, no primeiro dia do mês, o Senhor falou comigo de novo. Ele disse... Homem mortal, o povo da cidade, ele tiro, está se alegando por causa de uma coisa. Eles estão gritando... Genusalém, a nossa rival no comércio está arrasada. As suas portas se abriram para nós entrarmos e com a sua derrota nós vamos enriquecer. Agora, o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo é isto. Cidade de tiro, eu estou contra você. Vou trazer muitas nações para lutarem contra você e elas virão como as ondas do mar. Elas destruirão as muralhas da sua cidade e derrubarão as suas tores. Aí eu vairei o pó e deixarei a rocha nua. Os pescadores estenderão as redes para secarem em cima dela, ali no mar, onde se encontra. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. As nações vão atacar e roubar tiro e com as suas espadas vão matar aqueles que vivem nas cidades que estão perto, em terra firme. Aí, a cidade de tiro ficará sabendo que eu sou o Senhor. O Senhor Deus diz... Eu vou trazer da Babilônia o rei Nabucodonosor, o mais poderoso de todos os reis, para atacar tiro. Ele virá do norte com um forte exército, com cavalos e carros de guerra e com cavalaria. Aqueles que vivem perto, nas cidades que estão em terra firme, serão mortos na batalha. O inimigo cavará trincheiras, fará rampas de ataque e levantará um muro de escudos contra você. Com máquinas de lançar pedras, eles derrubarão as suas muralhas e com barras de ferro derrubarão as suas tores. Os seus cavalos levantarão nuvens de pó que cobrirão vocês. Quando eles passarem pelos portões da cidade conquistada, o barulho dos cavalos deles, puxando carretas e carros de guerra, fará tremer as suas muralhas. Os cavalheiros deles invadirão as suas ruas, matando o seu povo à espada. As suas fortes colunas serão jogadas no chão. Os seus inimigos roubarão as suas riquezas e as suas mercadorias. Derrubarão as suas muralhas e arrasarão as suas casas luxuosas. Eles jogarão no mar as pedras, a madeira e o enturo. Acabarei com as suas canções e farei parar a música das suas liras. De você, só deixarei uma rocha nua, onde os pescadores estenderão as redes para secar. A cidade nunca mais será reconstruída. Eu, o Senhor Deus, estou falando. O Senhor Deus diz isto à cidade de Tiro. Quando você for conquistada, o povo que vive no litoral ficará apavorado com os gritos daqueles que forem feridos de morte. Todos os reis das nações do litoral descerão dos seus tronos, tirarão os seus mantos e as suas roupas bordadas e, tremendo de medo, sentarão no chão. Quando virem o que aconteceu com você, eles terão tanto pavor que ficarão tremendo sem parar. Eles cantarão para você esta canção de enterro. A cidade famosa está destruída. Os seus navios foram varridos dos mares. O povo desta cidade dominava os mares e metia medo em todos os que viviam no litoral. Agora, no dia em que a cidade caiu, as ilhas estão tremendo. E os seus moradores estão apavorados com tanta destruição. O Senhor Deus diz... Farei você virar uma cidade deserta, como as cidades arrasadas, onde não mora ninguém. Cobrirei você com as águas profundas do mar. Eu a jogarei no mundo dos mortos, onde você estará com gente que morreu há muito tempo. E a abandonarei nesse mundo que fica debaixo da terra, nesse país de ruínas antigas. E você ficará junto com os mortos. Em você, tiro, nunca mais morará ninguém. E você não voltará a ocupar o seu lugar no mundo dos vivos. Farei de você um exemplo horrível. E esse será o seu fim. As pessoas vão procurá-la, mas ninguém a encontrará. Eu, o Senhor Deus, falei. E esse será o seu fim. E esse será o seu fim. Ezequiel Capítulo 27 O Senhor me disse o seguinte Homem mortal. Cante uma canção de enterro para Tiro, aquela cidade que fica à beira do mar e faz comércio com todos os povos que vivem no litoral. Diga que o Senhor Deus está dizendo isto. Tiro, você se orgulhava da sua beleza. O mar é o seu fim. O mar é o seu lar. O mar é o seu fim. 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 eles davam esmeraldas, tecidos de púrpulo, bordados, linho fino, corais e rubis. Judá e Israel pagavam suas mercadorias com trigo de minite, mel, azeite e especiarias. Damasco negociava com você e, em troca dos seus muitos produtos, dava vinho de Elbon e lã de Saar. E os al traziam para você vinho, ferro trabalhado e especiarias que trocavam pelos seus artigos. Em troca dos seus produtos, o povo de Dedã oferecia mantas para cavalo. Os árabes e as autoridades de Kedar pagavam suas mercadorias com carneirinhos, carneiros e bodes. Em troca das suas mercadorias, os negociantes de Sabá e Ramá davam as mais finas especiarias, pedras preciosas e ouro. As cidades de Arã, Cane e Éden, os comerciantes de Sabá, as cidades de Assur e Kilmade, todos faziam negócios com você. Eles lhe vendiam roupas de luxo, tecidos de púrpura, bordados, tapetes de várias cores e cordas e cordões bem trançados. As suas mercadorias eram levadas em grupos de grandes navios cargueiros. Tiro, você parecia um navio no mar, carregado com carga pesada. Quando os seus ramadores levaram você para o mar alto, o vento leste a fez afundar longe de terra. Toda a riqueza da sua mercadoria, todos os marinheiros da tripulação, os carpinteiros do navio e os seus comerciantes, cada soldado que estava no navio, todos, todos se perderam no mar quando o navio afundou. Os gritos dos marinheiros que se afogavam foram ouvidos até na praia. Todos os navios estão agora abandonados e todos os marinheiros foram para a terra firme. Todos eles choram amargamente por você, jogando pó na cabeça e rolando nas cinzas em sinal de tristeza. Por sua causa, eles rapam a cabeça e vestem roupa feita de pano grosseiro, chorando com o coração amargurado. Eles cantam para você esta canção triste. Quem pode se comparar com o tiro, que agora está em silêncio no meio do mar? Quando as suas mercadorias eram carregadas através dos mares, você satisfazia muitas nações. Com a riqueza dos seus bens, você enriqueceu os reis da terra. Agora, você está no fundo do mar, está afundada nas profundezas do oceano. Os seus bens e todos aqueles que trabalhavam para você, desapareceram junto com você no mar. Todos os moradores do litoral estão apavorados com o que lhe aconteceu. Até os reis estão apavorados e o medo está escrito na cara deles. Você se acabou para sempre e os comerciantes do mundo inteiro estão apavorados, com medo que aconteça com eles o mesmo que aconteceu com você. Se inscreva no canal e ative o sininho. Ezequiel, capítulo 28 O Senhor me disse o seguinte Homem mortal, diga ao rei da cidade de Tiro, que eu, o Senhor Deus, digo isto a ele. Cheio de orgulho, você diz que é um Deus. E diz que, como Deus, você está sentado num trono, cercado pelos mares. Você quer ser um Deus, porém, é mortal e não divino. Você pensa que é mais sábio do que Daniel? Pensa que ninguém pode esconder de você nenhum segredo? A sua sabedoria e a sua inteligência o enriqueceram com tesouros de ouro e prata. Você fez bons negócios e continuou aumentando os lucros. E como você tem orgulho da sua riqueza. Pois agora, eu, o Senhor Deus, digo isto. Você pensa que é sábio como um Deus e por isso eu falei com que estrangeiros muito cruéis o ataquem. Eles destruirão todas as riquezas que você conseguiu com a sua inteligência e sabedoria. Eles o matarão e o mandarão para um túmulo de água. Quando eles chegarem para matá-lo, será que você ainda vai dizer que é um Deus? Quando enfrentar os seus assassinos, você será mortal e não divino. Você morrerá como um cachorro nas mãos de estrangeiros pagãos. Eu, o Senhor Deus, dei esta ordem. O Senhor falou comigo outra vez. Ele disse... Homem mortal, cante uma canção de tristeza por causa do fim que o Rei de Tiro vai ter. Diga-lhe que eu, o Senhor Deus, digo isto. Você era um exemplo de perfeição. Como era sábio e simpático. Você vivia no Éden, o Jardim de Deus, e usava pedras preciosas de todo tipo. Rubis e diamantes, topaz, perilo, onyx e jaspe, safiras, esmeraldas e granadas. Você tinha joias de ouro que foram feitas para você no dia em que foi criado. Eu fiz de você um anjo protetor com as asas abertas. Você vivia no meu monte santo e andava pelo meio de pedras brilhantes. A sua conduta foi perfeita desde o dia em que foi criado, até que começou a fazer o mal. Você ficou ocupado, comprando e vendendo, e isso levou à violência e ao pecado. Por isso, anjo protetor, eu o humilhei e expulsei do monte de Deus, do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua beleza e a sua fama o fez perder o juízo. Então, eu o joguei no chão a fim de servir de aviso para outros reis. Você foi tão desonesto nas compras e vendas que os seus lugares de culto foram profanados. Por isso, pux fogo na cidade e a queimei completamente. Todos os que agora olham para você estão vendo que você virou cinzas. Você está acabado para sempre. E todas as nações que o conheceram estão apavoradas, com medo que aconteça a mesma coisa com elas. O Senhor me disse... Homem mortal, fale contra a cidade de Sidon. Diga ao povo dali que eu, o Senhor Deus, digo o seguinte... Sidon, eu estou contra você. Por causa daquilo que vou fazer com você, todos me louvarão. Quando eu castigar os seus moradores, todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor e que sou o Santo. Eu lhe mandarei doenças e farei com que corra sangue nas suas ruas. Você será atacada de todos os lados e todos os seus moradores serão mortos. Assim você ficará sabendo que eu sou o Senhor. O Senhor diz... Os povos vizinhos que trataram Israel com desprezo nunca mais o ferirão como se lhes fossem espinhos e roseiras bravas. E eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor Deus. O Senhor Deus disse... Eu vou trazer de volta o povo de Israel de todos os países por onde os espalhei. E todas as nações ficarão sabendo que eu sou o Santo. O povo de Israel viverá na sua própria terra. A terra que dê a Jacó, meu ser. Ali eles vão viver com segurança. Vão construir casas e fazer plantações de ufas. Eu castigarei todos os seus vizinhos que os trataram com desprezo. E Israel ficará seguro. Aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor, o Deus de Israel. E Israel... A CIDADE NO BRASIL Ezequiel, capítulo 29 No décimo ano do nosso cativeiro, no dia 12 do décimo mês, o Senhor me disse o seguinte. Homem mortal, fale contra o rei do Egito. Diga-lhe como ele e toda a terra do Egito serão castigados. Diga que o Senhor Deus está dizendo isto ao rei do Egito. Eu estou contra você, crocodilo monstruoso deitado no rio. Você diz que o rio Nilo é seu, que você mesmo o fez. Mas eu porei um gancho no seu focinho e farei com que os peixes do seu rio fiquem agarrados em você. Então eu o puxarei para fora do rio Nilo com todos os peixes agarrados em você. Eu o jogarei no deserto e todos aqueles peixes também. O seu corpo ficará largado no chão e não será sepultado. Eu o darei às aves e aos animais selvagens como alimento. Assim todo o povo do Egito ficará sabendo que eu sou o Senhor. O Senhor diz ao Egito Os israelitas se apoiaram em você, mas você foi um bastão fraco. Quando eles se apoiaram, você quebrou, machucou o ombro deles e fez com que torcessem as costas. Por isso eu, o Senhor Deus, estou lhe dizendo que farei com que homens o ataquem com espadas e eles matarão a sua gente e os seus animais. O Egito vai virar um deserto vazio. Aí você ficará sabendo que eu sou o Senhor. Você disse que o rio Nilo é seu e que foi você que o fez. E por isso eu estou contra você e contra o seu rio Nilo. Farei com que todo o Egito vire um deserto vazio. Desde a cidade de Migdol, no norte, até a cidade de Assuã, no sul, e até a fronteira da Etiópia. Nenhuma pessoa ou animal passará pelas suas terras. Durante quarenta anos, o Egito ficará sem moradores. Farei do Egito o país mais deserto do mundo. Durante quarenta anos, as cidades do Egito ficarão arrasadas. Mais arrasadas do que quaisquer outras cidades. Farei com que os egípcios se tornem refugiados. Fugirão para todos os países e viverão no meio de outros povos. O Senhor Deus diz... Depois desses quarenta anos, trairei os egípcios de volta das nações por onde os espalhei. Eu os deixarei viver no sul do Egito, a região de onde vieram. Ali, eles serão um reino pequeno, o mais fraco de todos. E nunca mais dominarão outras nações. Eu os diminuirei tanto que não serão capazes de dominá-las. Israel nunca mais dependerá da ajuda deles. O que aconteceu com o Egito fará com que o povo de Israel lembre como estava errado em confiar nos egípcios. Então, Israel ficará sabendo que eu sou o Senhor Deus. No ano vigésimo sétimo do nosso cativeiro, no primeiro dia do primeiro mês, o Senhor falou comigo. Ele disse... Homem mortal, escute. Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou a cidade de Tiro. Ele obrigou os seus soldados a carregarem tanto peso que os cabelos deles caíram e os seus ombros ficaram esforados. Mas nem o rei, nem o seu exército conseguiram nada como pagamento pelos seus esforços. Agora, eu, o Senhor Deus, digo isto. Darei a terra do Egito ao rei Nabucodonosor. Ele vai pegar toda a riqueza do Egito e vai levá-la como pagamento para o seu exército. Eu darei a Nabucodonosor, o Egito, como pagamento pelos seus serviços, pois o seu exército está trabalhando para mim. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Quando isso acontecer, farei com que o povo de Israel fique forte. E a você, Ezequiel, vou dar licença para falar onde todos possam ouvi-lo. E assim eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Ezequiel Capítulo 30 Novamente o Senhor falou comigo. Ele disse Homem mortal, profetize e anuncie o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Gritem o seguinte Dia de terror O dia está perto O dia em que o Senhor vai agir Um dia de nuvens e de castigo para as nações Haverá guerra no Egito E grande sofrimento na Etiópia Muitos serão mortos no Egito O país será roubado e arrasado Essa guerra também matará os soldados contratados da Etiópia, Lídia, Líbia, Arábia e Cúbia E até do meu próprio povo O Senhor diz Desde Migdol, que fica no norte, até Asuã, que fica no sul Todos os que defendem o Egito serão mortos em batalha O orgulhoso exército egípcio será destruído Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando O país será o mais deserto do mundo E as suas cidades serão completamente arrasadas Quando eu incendiar o Egito E aqueles que o defendem estiverem mortos Todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor Quando aquele dia chegar E o Egito for destruído Mandarei mensageiros em navios Para porem medo no povo descuidado da Etiópia E esse povo ficará apavorado E aquele dia está chegando O Senhor Deus diz Usarei Nabucodonosor, rei da Babilônia Para acabar com a riqueza do Egito Ele e o seu exército violento virão para arrasar o Egito Eles atacarão com espadas E a terra dos egípcios ficará cheia de mortos Secarei o rio Nilo Entregarei o Egito a homens maus Estrangeiros arrasarão o país todo Eu, o Senhor, falei O Senhor Deus diz Também destruirei os ídolos e os falsos deuses de Mêfis Não ficará ninguém para governar o Egito Espalharei o terror no meio do povo Farei com que o sul do Egito vire um deserto E porei fogo na cidade de Joã, no norte Castigarei Tebas, a capital Derramarei a minha ira sobre a cidade de Pelúcio A grande fortaleza do Egito E acabarei com a riqueza de Tebas Incendiarei o Egito E Pelúcio se retorcerá de dor As muralhas de Tebas serão derrubadas E a cidade será inundada Os moços das cidades de Heliópolis e Bubaste Morrerão na guerra E os outros moradores serão levados presos Quando eu quebrar o poder do Egito E acabar com a força de que tanto se gaba A escuridão cairá sobre a cidade de Táfilos Uma nuvem cobrirá o Egito E os moradores de todas as suas cidades Serão levados prisioneiros Assim castigarei o Egito E aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor No ano décimo primeiro do nosso cativeiro No sétimo dia do primeiro mês O Senhor falou comigo Ele disse Homem mortal Eu quebrei um dos braços do rei do Egito Ninguém abarrou o braço dele Nem o pôs numa tipóia A fim de que Saraz ficasse forte E assim pudesse usar de novo a espada Agora eu, o Senhor Deus, digo isto Eu estou contra o rei do Egito Quebrarei os seus dois braços Tanto o bom como o que já está quebrado E a espada cairá da mão dele Espalharei os egípcios pelo mundo inteiro Aí farei com que os braços do rei da Babilônia Fiquem fortes E porei a minha espada nas mãos dele Porém quebrarei os braços do rei do Egito E assim ele gemerá E morrerá na frente do seu inimigo Sim, farei com que o rei do Egito fique fraco E darei força ao rei da Babilônia Quando eu lhe der a minha espada E ele apontar para o Egito Todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor Espalharei os egípcios pelo mundo Aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor Ezequiel Capítulo 31 No ano décimo primeiro do nosso cativeiro No dia primeiro do terceiro mês O Senhor falou comigo Ele disse Homem mortal Diga o seguinte ao rei do Egito E a todo o seu povo Como você é poderoso Com o que posso compará-lo Você é como um cedro no libo Com galhos lindos Cheios de folhas Uma árvore tão alta Que chega até as nuvens Havia água para fazer o crescer E rios debaixo da terra Para alimentá-lo Regaram o lugar onde a árvore estava crescendo E fizeram com que ribeirões Regassem todas as árvores da floresta Por ter sido bem regado O cedro cresceu mais do que as outras árvores E os seus galhos ficaram grossos e compridos Aves de todo tipo faziam ninhos nos seus galhos Embaixo dele os animais ferozes davam cria E na sua sombra as nações do mundo descansavam Como era linda aquela árvore Tão alta e com galhos tão compridos As suas raízes chegavam até as correntezas profundas Nenhum cedro no jardim de Deus Podia comparar-se com ela Nenhum cipreste teve galhos assim E nenhuma figueira brava teve ramos iguais aos dela Nenhuma árvore no jardim de Deus Foi tão linda como aquela Eu a fiz linda assim E cheia de muitos galhos No Éden, no jardim de Deus Todas as árvores a invejavam Agora eu, o Senhor Deus Direi a vocês o que vai acontecer A árvore cresceu tanto Que chegou até as nuvens Mas conforme crescia Também aumentava o seu orgulho Por isso, rejeitei a árvore E vou deixar que um rei estrangeiro a conquiste Ele dará a ela o tratamento que a sua maldade merece Estrangeiros cruéis a derrubarão E a abandonarão Os seus galhos e ramos quebrados Cairão em todos os vales E em todas as montanhas do país Todas as nações que viveram embaixo da sua sombra Irão embora Os pássaros pousarão na árvore caída E os animais ferozes andarão por cima dos seus galhos E assim, daqui em diante Nenhuma árvore, por mais bem arregada que seja Crescerá tanto que os seus galhos cheguem até as nuvens Todas elas estão condenadas a morrer E os seres humanos mortais E a se juntarem com aqueles que descem para o mundo dos mortos O Senhor Deus diz o seguinte No dia em que a árvore descer ao mundo dos mortos Farei com que as águas que estão debaixo da terra Acupram Um sinal de tristeza Farei com que os rios parem E não deixarei que os muitos ribeirões corram A árvore morreu E por isso trarei escuridão sobre os montes líbanos E farei com que sequem todas as árvores da floresta Quando eu a lançar no mundo dos mortos O barulho da sua queda Abalará as nações Todas as árvores do Éden E todas as árvores do Líbano As mais belas E mais bem regadas E que já estão no mundo lá de baixo Vão ficar contentes com a sua queda Elas irão com ela ao mundo dos mortos Para se juntar com aquelas que já haviam caído E todos os que viviam na sua sombra Serão espalhados entre as nações A árvore é o rei do Egito E todo o seu povo Nem mesmo as árvores do Éden Eram tão altas e vistosas Mas agora Como as árvores do Éden Ela descerá ao mundo dos mortos E se juntará Aos que não foram circuncidados E aos que forem mortos na guerra Eu, Senhor Deus, falei Ezequiel Capítulo 32 No ano décimo segundo do nosso cativeiro No dia primeiro do décimo segundo mês O Senhor me disse o seguinte Homem mortal Cante uma canção de enterro A respeito do rei do Egito Diga-lhe isto Você age como um leão no meio das nações Mas parece mais um crocodilo Nadando e agitando a água do rio Com as suas patas Você turva a água E suja os rios Quando muitos povos se ajuntarem Eu, Senhor Deus O pegarei na minha rede E deixarei que eles puxem a rede para a praia Eu o deixarei em lugar seco E o jogarei na terra E trarei todos os pássaros e animais do mundo Para que comam a sua carne Cobrirei montanhas e vales Com seu cadáver podre Ensoparei a terra com seu sangue E ele cobrirá as montanhas E encherá os rios Quando eu destruir você Cobrirei o céu E apagarei as estrelas Esconderei o sol atrás das nuvens E a lua não brilhará mais Apagarei todas as luzes do céu E lançarei o seu país na escuridão Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando Você será destruído E eu espalharei essa notícia em países De que você nunca ouviu falar Aí, muitas nações vão ficar em confusão E espantadas com o que eu vou fazer com você Quando eu agitar a minha espada Os seus reis ficarão apavorados No dia em que você cair Todos eles tremerão de medo de perder a vida O Senhor Deus continua a dizer ao rei do Egito Você enfrentará a espada do rei da Babilônia Deixarei que os soldados de nações cruéis Peguem a espada E matem milhares de egípcios Eles arrasarão tudo aquilo De que você tem orgulho E matarão o seu povo Destruirei o seu gado Em todos os bebedouros E não haverá mais gente Nem gado para sujar a água Deixarei que as suas águas assentem E fiquem claras E farei com que os seus rios corram calmamente Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando Quando eu fizer o Egito virar um deserto abandonado E destruir todos os que vivem ali As outras nações ficarão sabendo Que eu sou o Senhor Esta é a canção de inteiro Que as mulheres das outras nações vão cantar Para chorar pelo Egito E por todo o seu povo Eu, o Senhor Deus, falei No ano décimo segundo do nosso cativeiro No dia quinze do primeiro mês O Senhor me disse o seguinte Homem mortal Chore pela multidão de gente do Egito Faça com que eles desçam Do mundo dos mortos Junto com outras nações poderosas Diga o seguinte Será que vocês são mais bonitos do que os outros? Pois vocês vão descer E se deitar nas sepulturas dos maus Os egípcios cairão junto com aqueles que são mortos em batalha Uma espada está preparada para matar toda a gente do Egito Os heróis mais valentes e os que lutaram pelo Egito Recebem os egípcios quando estes entram no mundo dos mortos Eles gritam Esses que não foram circuncidados morreram na batalha Desceram até aqui E aqui estão deitados A Assíria está ali E em volta dela estão os túmulos dos seus soldados Eles foram mortos em combate E os túmulos deles estão nas profundezas do mundo dos mortos Todos os seus soldados caíram em combate E os túmulos deles estão em volta do túmulo da Assíria Mas antes eles haviam feito tremer de medos que estão vivos O país de Elão está ali E em volta estão os túmulos dos seus soldados Todos eles foram mortos em combate E sem terem sido circuncidados Desceram ao mundo dos mortos Quando estavam vivos Eles espalhavam o terror Mas agora estão mortos E cobertos de vergonha E cobertos de vergonha Melão está deitado no meio dos que foram mortos em combate E os túmulos dos seus soldados estão em volta dele Nenhum deles foi circuncidado Todos eles foram mortos em combate Quando estavam vivos Eles espalhavam o terror Mas agora estão mortos Mas agora estão mortos E cobertos de vergonha Fazendo companhia aos que foram mortos em combate Os países de Mezeque e Tubal estão ali E em volta estão os túmulos dos seus soldados Nenhum deles foi circuncidado Todos eles foram mortos em combate Mas antes eles haviam causado terror na terra dos que estão vivos Eles não foram sepultados com homenagens Como os heróis dos tempos antigos Que desceram ao mundo dos mortos com as suas armas As suas espadas foram colocadas debaixo das cabeças E os escudos em cima dos corpos Esses heróis tiveram poder para causar terror na terra dos que estão vivos Será assim que os egípcios estarão esmagados No meio dos que não foram circuncidados E que morreram em combate O país de Edom está ali com seus reis e autoridades Eles foram soldados corajosos Mas agora estão deitados no mundo dos mortos Junto com os que não foram circuncidados e que morreram em combate Todos os príncipes do norte e os moradores de Sidon Estão no mundo dos mortos Eles morreram sem terem sido circuncidados O seu poder espalhava o terror Mas agora eles descem sem honra junto com os que foram mortos em combate E que estão deitados Eles tomam parte da desgraça daqueles que descem ao mundo dos mortos O rei do Egito os verá E ficará consolado com a morte de todo o seu exército destruído em combate Diz o Senhor Deus Eu fiz com que o rei do Egito deixasse os vivos apavorados Mas ele e o seu exército serão mortos E ficarão deitados junto com todos os não circuncidados que foram mortos em combate Eu, o Senhor Deus, falei Ezequiel Capítulo 33 O Senhor me disse o seguinte Homem mortal Diga ao seu povo o que acontece quando eu faço vir a guerra a um lugar O povo desse lugar escolhe alguém para ser vigia Quando vê o inimigo chegando O vigia dá o alarme para avisar toda a gente Se alguém ouve o aviso, porém não se importa E o inimigo vem e o mata Esse alguém é responsável pela sua própria morte Ele é culpado da sua própria morte porque não se importou com o alarme Se tivesse se importado, poderia ter escapado Mas se o vigia vê o inimigo se aproximando e não dá o alarme O inimigo vem e mata aqueles pecadores Nesse caso, eu considerarei o vigia como responsável pela morte deles Agora, homem mortal Eu estou pondo você como vigia de toda a nação de Israel Você dará a eles os avisos que eu lhe der Se eu disser que um homem mau vai morrer Mas você não o avisar para que mude o seu modo de agir E assim salve a sua vida Aí ele morrerá Sendo ainda pecador Nesse caso, eu considerarei você como responsável pela morte dele Porém, se você avisar um homem mau E ele não parar de pecar Ele morrerá como pecador Mas você viverá O Senhor me disse o seguinte Homem mortal Repita aos israelitas o que eles andam dizendo Os nossos pecados e maldades são um peso para nós Estamos nos acabando Como podemos viver? Diga-lhes que juro pela minha vida Que eu, o Senhor Deus Não me alegro com a morte de um pecador Eu gostaria que ele parasse de fazer o mal e vivesse Povo de Israel Pare de fazer o mal Por que é que vocês estão querendo morrer? Agora, homem mortal Diga aos israelitas que Quando um homem correto pecar O bem que ele fez Não o salvará Se um homem mau parar de fazer o mal Ele não será castigado E se um homem correto começar a pecar Ele não continuará vivendo Se eu prometer dar a vida a um homem correto E se ele começar a pecar Porque pensa que a sua bondade passada o salvará Aí eu não lembrarei de nenhuma das boas ações que praticou Ele morrerá por causa dos seus pecados Se eu avisar um homem mau Dizendo que vai morrer E se ele parar de pecar e fizer o que é bom e correto Por exemplo Se devolver o objeto que lhe deram Como garantia de pagamento de uma dívida Ou se devolver o que roubou Se ele parar de pecar e seguir as leis que dão vida Ele não morrerá Mas viverá Eu perdoarei os pecados que cometeu Ele viverá porque fez o que é bom e correto No entanto Seu povo diz que o que eu, o Senhor, faço não está certo São eles que não estão certos Quando um homem correto para de fazer o bem E começa a fazer o mal Ele morrerá por causa disso Quando um homem mau para de pecar e faz o que é bom e correto Ele salvou a sua vida Mas você, povo de Israel Diz que o que eu faço não está certo E eu o julgarei por aquilo que fazem No ano décimo segundo do nosso cativeiro No dia cinco do décimo segundo mês Um homem que havia escapado de Jerusalém Veio e me contou que a cidade tinha sido tomada Na noite antes da chegada dele Eu tinha sentido a presença poderosa de Deus o Senhor E na manhã seguinte, quando o homem chegou O Senhor me deu de novo a fala O Senhor me disse o seguinte Homem mortal Os moradores das cidades arrasadas na terra de Israel Estão dizendo o seguinte Abraão era um homem só E toda esta terra foi dada a ele Nós somos muitos E por isso agora a terra é nossa Diga a essa gente o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo Vocês comem carne com sangue Adoram ídolos e cometem crimes de morte Por que é que estão pensando que a terra é de vocês? Vocês confiam nas suas espadas O seu modo de agir é nojento Todos cometem adulterio Por que estão pensando que a terra é de vocês? Diga a essa gente que eu, o Senhor Deus, estou avisando Juro que os moradores das cidades arrasadas Serão mortos Os que vivem no campo serão humidos por animais selvagens Os que estão escondidos nas montanhas e cavernas Ficarão doentes e morrerão Farei com que o país vire um deserto abandonado O poder de que se orgulhavam acabará As montanhas de Israel ficarão tão desertas Que ninguém passará por elas Quando eu castigar o povo pelos seus pecados E fizer com que o país vire um deserto Aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor O Senhor disse Homem mortal Quando seus irmãos israelitas conversam Perto das muralhas da cidade Ou na porta das suas casas Eles falam de você Eles dizem Vamos saber o que o Senhor tem para nos dizer agora Assim o meu povo se ajunta Em grande número Para ouvir o que você tem para dizer Mas eles não querem pôr em prática o que você diz Ele fala bonito Eles dizem Mas o que querem é ganhar dinheiro Para eles Você não passa de um cantor de canções de amor Ou tocador de harpa Eles ouvem o que você diz Porém não fazem nada daquilo que você manda Porém Quando acontecer tudo o que você diz E vai acontecer mesmo Aí eles ficarão sabendo que um profeta esteve no meio deles Ezequiel Capítulo 34 O Senhor me disse o seguinte Homem mortal Fale contra as autoridades que governam o meu povo de Israel Profetize contra elas E diga que eu O Senhor Deus Estou dizendo o seguinte Vocês autoridades São os pastores de Israel Ai de vocês Pois cuidam de vocês mesmos Mas nunca tomam conta do rebanho Vocês bebem o leite das ovelhas Usam a sua lã para fazer roupas E matam E comem as ovelhas mais bem tratadas Porém não cuidam do rebanho Vocês não tratam as fracas Não curam os doentes Não fazem curativos nas machucadas Não vão buscar as que se desviam Nem procuram as que se perdem Pelo contrário Vocês tratam as ovelhas com violência e crueldade E por não terem pastor Elas se espalharam Animais ferozes mataram e comeram as ovelhas As minhas ovelhas andam perdidas pelos morros E pelas altas montanhas Estão espalhadas por toda a parte Ninguém busca essas ovelhas Ninguém procura encontrá-las Pois bem, pastores Escutem o que eu, o Senhor Deus Estou dizendo Juro pela minha vida Que é melhor vocês me escutarem Por não terem pastor As minhas ovelhas foram atacadas Mortas e devoradas por animais ferozes Os meus pastores não foram procurá-las Eles estavam cuidando de si mesmos E não das ovelhas Por isso vocês, pastores Prestem atenção Eu, o Senhor Deus Declaro que estou contra vocês Tirarei de vocês Tirarei de vocês as minhas ovelhas E não deixarei que vocês sejam os seus pastores E não deixarei que continuem a ser pastores Que só cuidam dos seus próprios interesses Livrarei as minhas ovelhas O poder de vocês Para que vocês não possam devorá-las Eu, o Senhor Deus Digo que eu mesmo Procurarei e buscarei as minhas ovelhas Como um pastor Busca as suas ovelhas Que estão espalhadas Assim, eu buscarei as minhas ovelhas E as trarei de volta De todos os lugares Por onde foram espalhadas Naquele dia de escuridão E desgraça Eu as tirarei de países estrangeiros E as ajuntarei E as trarei de volta A sua própria terra Eu as levarei Para as montanhas de Israel E ali As alimentarei Perto dos ribeirões E em todos os lugares Onde o povo vive Deixarei que elas pastem Em bons pastos Nas subidas das montanhas Nos vales E em todos os pastos Verdes da terra de Israel Eu mesmo Serei o pastor Do meu rebanho E encontrarei um lugar Onde as ovelhas Possam descansar Sou eu O Senhor Deus Quem está falando Procurarei as ovelhas Perdidas Trarei de volta As que se desviaram Farei curativo Nas machucadas E tratarei Das doentes Mas destruirei As que estão gordas E fortes Porque eu Sou um pastor Que faz o que é certo Eu O Senhor Deus Digo o seguinte A vocês O meu rebanho Eu vou julgar Cada um de vocês Vão separar Os bons Dos maus As ovelhas Dos bodes Será que vocês Não ficam satisfeitos Com o melhor Pasto? Por que Precisam pisar O resto Do capim? Vocês Bebem água Limpa E sujam Com os pés A água Que não bebem As minhas Outras ovelhas Têm de comer O capim Que vocês pisaram E beber A água Que vocês Sujaram Por isso Agora eu O Senhor Deus Digo que vou Decidir a questão Que há Entre vocês Ovelhas gordas E as ovelhas Magras Vocês Empurram Os doentes Para o lado E com chifradas As põem Para fora Do rebanho Mas eu Vou socorrer As minhas Ovelhas E não Deixarei Mais Que sejam Maltratadas Julgarei Cada uma Delas E separarei As boas Das paz Eu darei As minhas Ovelhas Um rei Que será Como O meu Servo Davi Para ser O seu Único Pastor Ele será O seu Pastor E cuidará Delas Eu O senhor Serei O deus Delas E um rei Como Meu Servo Davi Será O seu Governador Sou eu O senhor Quem está Falando Farei uma aliança Com elas Para garantir Que tenham Segurança Acabarei Acabarei Com todos Os animais Ferozes Que há na Terra De Israel E assim As minhas Ovelhas Poderão Viver em Segurança Nos campos E dormir No mato Eu Abençoarei As ovelhas E deixarei Que vivam Em volta Do meu Santo Monte Quando Precisarem Eu As abençoarei Com muita Chuva As árvores Darão Frutas Os campos Produzirão Colheitas E todos Viverão Em segurança Na sua Própria Terra Quando Eu Livrar O meu Povo Daqueles Que o Escravizaram E quebrar As suas Correntes Aí Todos Ficarão Sabendo Que eu Sou O senhor Os pagãos Não roubarão O que eles Têm E os animais Ferozes Não vão Matá-los Nem Comê-los Eles Viverão Em segurança E ninguém Mais fará Com que Fiquem Com medo Eu Lhes darei Terras Boas E acabarei Com a fome Que há Na terra De Israel As outras Nações Não zombarão Mais deles Todos Ficarão Sabendo Que eu Protejo Israel E que Israel É o meu Povo Sou eu O senhor Deus Quem está Falando Vocês Minhas Ovelhas Ovelhas Que eu Alimento Vocês São seres Humanos E eu Sou o seu Deus Diz o senhor Deus Ovelhas 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 EZEQUIAL Capítulo 35 O Senhor falou comigo. Ele disse... Homem mortal, fale contra o país de Edom. Diga ao povo que eu, o Senhor Deus, estou dizendo o seguinte... Montanhas de Edom, eu estou contra vocês. Pois, farei de você, Edom, um deserto sem moradores. Deixarei a sua terra e as suas cidades arrasadas e em ruínas. Aí você ficará sabendo que eu sou o Senhor. Você sempre tem sido inimigo de Israel. No tempo da desgraça dos israelitas, no tempo do seu castigo final por causa dos seus pecados, Você deixou que eles fossem mortos. Por isso eu, o Senhor Deus, juro pela minha vida que o seu fim é a morte e que você não poderá escapar. Você é culpado de crime de morte e a morte o perseguirá. Farei com que a região montanhosa de Edom vire um deserto e matarei todos os que passarem por ali. Cobrirei as montanhas e os morros com cadáveres. Os corpos dos que forem mortos em combate encherão os vales e os ribeirões. Farei de você um deserto para sempre e nunca mais ninguém viverá nas suas cidades. Aí você ficará sabendo que eu sou o Senhor. Você disse que a nação de Judá, a nação de Israel e as terras delas são suas e que você vai tomar posse delas, mesmo que eu, o Senhor, esteja ali. Por isso eu, o Senhor Deus, juro pela minha vida que o tratarei com a mesma ira, inveja e ódio com que você tratou, meu povo. Eles ficarão sabendo que eu o estou castigando pelo que você fez com eles. E você ficará sabendo que eu, o Senhor, ouvi você dizer com desprezo que as montanhas de Israel estavam arrasadas e que você ia devorá-las. Muitas vezes eu ouvi você falar contra mim com desprezo. Eu o arrasarei de tão forma que o mundo inteiro se alegrará com a sua queda. Do mesmo modo que você se alegrou com a minha propriedade particular, a terra de Israel virou um deserto. Toda a região montanhosa de Edom se tornará um deserto. Aí todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Ezequiel Capítulo 36 O Senhor disse Homem mortal, fale com as montanhas de Israel E diga-lhes que escutem a mensagem que eu, o Senhor Deus, tenho para elas. Os inimigos de Israel zombaram de vocês e disseram Aquelas velhas montanhas são nossas. Agora profetize e anuncie aquilo que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Quando as nações vizinhas tomaram as montanhas de Israel E roubaram o que havia nelas Todos zombaram dos israelitas Por isso, agora vocês, montanhas de Israel Ouçam o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo As montanhas e aos morros Aos ribeirões e aos mares Aos lugares arrasados E as cidades desertas Que todas as nações vizinhas roubaram E de que zombaram Eu, o Senhor Deus, no calor da minha ira Falei contra essas nações vizinhas E especialmente contra Edom Com alegria e com desprezo Elas tomaram a minha terra E ficaram com seus pastos Por isso, homem mortal Profetize a respeito da terra de Israel Diga às montanhas, morros, ribeirões e vales O que eu, o Senhor Deus, estou dizendo Com ira e ciúmes Por causa da maneira como as nações zombaram deles Eu, o Senhor Deus, juro que as nações vizinhas de Israel Cairão na desgraça Porém, as montanhas de Israel As árvores de novo terão folhas E produzirão frutas para vocês, meu povo de Israel Logo vocês voltarão para sua pátria Eu estou do lado de vocês E garantirei que a sua terra será arada de novo Para que nela sejam feitas plantações Farei aumentar a população Vocês viverão nas cidades E construirão de novo tudo o que estava arrasado Farei com que haja muita gente e muito gato Entre vocês haverá mais gente do que nunca E vocês terão muitos filhos Deixarei que vivam ali como antes E farei com que fiquem mais ricos do que nunca Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor Farei com que vocês, meu povo de Israel Vivam de novo na terra Ela será a terra de vocês E nunca mais deixará que os seus filhos morram de fome Eu, o Senhor Deus, afirmo que de fato O povo chama a terra de Israel de comedora de gente E diz que ela rouba do país os seus filhos Mas de agora em diante Ela não será mais a comedora de gente que rouba de vocês os seus filhos Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando A terra não precisará mais ouvir as nações zombarem Nem fazerem pouco caso dela A terra não roubará mais do país os seus filhos Eu, o Senhor Deus, estou falando O Senhor me disse o seguinte Homem mortal Quando os israelitas viviam na sua terra Eles a tornaram impura Por causa da sua maneira de viver e de agir O comportamento deles era tão impuro Como a menstruação de uma mulher Eu os fiz sentir a força da minha ira Por causa dos crimes de morte que haviam cometido na terra E por causa dos ídolos com que eles a tornaram impura Eu os condenei pela sua maneira de viver e de agir E os espalhei por nações estrangeiras Mas em todos os lugares aonde eles foram Só envergonharam o meu santo nome Pois as pessoas diziam Esse povo é de Deus o Senhor Mas eles tiveram de sair da terra que ele mesmo lhes deu Aí eu me preocupei com o meu santo nome Porque os israelitas o profanaram em todos os lugares aonde foram Por isso Dê aos israelitas esta mensagem Que eu o Senhor Deus tenho para eles O que vou fazer não é por amor de vocês israelitas Mas por amor do meu santo nome Que vocês profanaram em todas as nações para onde foram Quando eu mostrar às nações a santidade do meu grande nome O nome que vocês profanaram no meio deles Aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor Sou eu o Senhor Deus quem está falando Usarei vocês para mostrar às nações que eu sou santo Eu os tirarei de todas as nações e países E os trarei de volta para sua própria terra Borrifarei água limpa sobre vocês E os purificarei de todos os seus ídolos E de todas as coisas nojentas que vocês têm feito Eu lhes darei um coração novo E porém vocês um espírito novo Tirarei de vocês o coração de pedra Desobediente E lhes darei um coração bondoso Obediente Porei o meu espírito dentro de vocês E farei com que obedeçam as minhas leis E cumpram todos os mandamentos que lhes têm Aí vocês viverão na terra que veio aos seus antepassados Vocês serão o meu povo E eu serei o seu Deus Eu os livrarei de todas as coisas que os tornam impuros Darei ordem para que haja bastante trigo E assim não haverá mais tempos de fome no meio de vocês Aumentarei a produção de frutas e das plantações de cereais De modo que não haverá mais épocos de fome que façam vocês passarem vergonha No meio das outras nações Vocês lembrarão da sua má conduta E das maldades que cometeram E ficarão aborrecidos com vocês mesmos Por causa dos seus pecados e maldades Povo de Israel Povo de Israel Quero que saibam que eu não estou fazendo tudo isso por amor de vocês Quero que vocês sintam como é vergonhoso e desonroso aquilo que estão fazendo Eu, o Senhor Deus, estou falando O Senhor Deus diz No dia em que eu os purificar de todos os seus pecados Deixarei que construam de novo as suas cidades arrasadas e vivam nelas Todos os que passavam pelas lavouras de vocês Viam que estavam abandonadas e que o capim havia crescido Mas eu deixarei que vocês façam plantações de novo Todos dirão isto a respeito desta terra Ela era um deserto Mas agora ficou igual ao jardim do Éden Falarão também a respeito das cidades que foram roubadas Destruídas e arrasadas E que naquele tempo estarão cercadas por muralhas e habitadas Então as nações vizinhas que sobrarem Ficarão sabendo que eu, o Senhor Construí de novo as cidades destruídas E fiz novas plantações nas terras abandonadas Eu, o Senhor, disse que ia fazer isso E farei O Senhor Deus diz Mais uma vez deixarei que os israelitas peçam a minha ajuda Deixarei que cresçam em número Como se fossem um rebanho de ovelhas As cidades que agora estão arrasadas Ficarão tão cheias de gente Como Jerusalém ficava cheia de ovelhas Que eram oferecidas em sacrifício num dia de festa Aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor O Senhor O Senhor A Cidade de Amazô A Cidade de Amazô EZEQUIAL CAPÍTULO 37 Eu senti a presença poderosa do Senhor e o Seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale. Eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse... Homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi... Senhor, meu Deus, só Tu sabes se podem ou não. Ele disse... Profetize para esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhes dizendo isto. Eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculos e os cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então, profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram os ossos, já juntando uns aos outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriram de tendões e músculos e depois de pele. Porém, não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse... Homem mortal, profetize para o vento. Diga que o Senhor Deus está mandando que Ele venha de todas as direções... Para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos e eles viveram de novo e ficaram de pé. Porém, havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. O Senhor me disse... Homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos. Dizem que estão secos, sem esperança e sem futuro. Por isso, profetize para o meu povo de Israel... E diga-lhes que eu, o Senhor Deus, abrirei as sepulturas deles... E os tirarei para fora e os levarei de volta para a terra de Israel. Eu vou abrir as sepulturas onde o meu povo está enterrado... E vou tirá-los para fora. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Porei a minha respiração neles e os farei viver novamente... E os deixarei morar na sua própria terra. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Prometi que faria isso e farei. Eu, o Senhor, falei. O Senhor falou outra vez comigo. Ele disse... Homem mortal, pegue uma tabuinha e escreva nela o seguinte... O reino de Judá, incluindo as pessoas do reino de Israel que moram nele. Depois pegue outra tabuinha e escreva... O reino de Israel, representado pela tribo de Efraim... E incluindo todos os outros israelitas que moram nele. Então segure as duas tabuinhas juntas na sua mão... De modo que pareçam uma só. Quando o seu povo perguntar o que isso quer dizer... Diga que eu, o Senhor Deus, pegarei a tabuinha que representa Israel... E a colocarei junto com a que representa Judá. Das duas tabuinhas farei uma só... E a segurarei na minha mão. Segure na mão as tabuinhas em que você escreveu... E deixe que o povo as veja. Então diga-lhes que eu, o Senhor Deus, tirarei os israelitas do meio das nações para onde foram. Eu os ajuntarei e os levarei de volta à sua própria terra. Farei deles uma só nação na sua terra, nas montanhas de Israel. Eles terão um só rei para governá-los. E não serão mais divididos em duas nações, nem separados em dois reinos. Não se mancharão mais com ídolos, nem com ações nojentas, nem com pecados de desobediência. Eu os livrarei de todas as suas maneiras de pecar e de me trair. Eu os purificarei e eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Um rei igual ao meu servo Davi os governará. Todos terão um só governador e obedecerão fielmente as minhas leis. Viverão na terra que dei ao meu servo Jacó, a terra em que os antepassados deles viveram. Viverão ali para sempre. Eles, os seus filhos e todos os seus descendentes. Um rei igual ao meu servo Davi os governará para sempre. Farei com eles uma aliança que garantirá que viverão para sempre em segurança. Aumentarei a população e porei o meu templo na terra deles e ali ficará para sempre. Viverei ali com eles e serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Quando eu puser o meu templo ali para eu ficar no meio deles, as nações ficarão sabendo que eu, o Senhor, separei o povo de Israel para ser meu. Ezequiel Capítulo 38 O Senhor me disse o seguinte Homem mortal, agora fale contra Gog, o principal governador das nações de Mezeque e Tubal na terra de Magog. Profetize contra ele e diga que eu, o Senhor Deus, estou contra ele. Eu o farei da meia volta, porei uma argola no seu nariz e o arrastarei junto com as suas tropas para longe. Com os seus cavalos e os seus cavaleiros fardados, o seu exército é enorme e cada soldado carrega um escudo e está armado com espada. Soldados da Pérsia, Etiópia e Líbia estão com ele e todos têm escudos e capacetes. Todas as tropas das terras de Gomer e de Bet-Togarma que ficam no norte estão com ele e também soldados de muitas outras nações. Diga que se prepare e que apronte todas as tropas que ele comanda. Depois de muitos anos, eu o mandarei invadir um país onde o povo tem vivido sem medo de guerra, desde quando foram trazidos de volta de muitas nações. Ele invadirá as montanhas de Israel que tinham estado arrasadas e desertas por tanto tempo, mas onde agora todo o povo vive em segurança. Ele e o seu exército e muitas nações que estão com ele atacarão como uma tempestade e cobrirão a terra como uma nuvem. O que o Senhor Deus diz a Gog é isto. Quando chegar aquela hora, você começará a fazer um plano perverso. Você resolverá invadir um país desarmado, onde o povo vive calmo e seguro, em cidades sem muralhas e sem defesa. Você assaltará o povo que vive em cidades já arrasadas e roubará o que há em elas. Os moradores dessas cidades foram tirados do meio das outras nações e reunidos num lugar só. E agora possuem gado e propriedades e vivem no centro do mundo. O povo de Sabá e Tedã e os negociantes e as autoridades da Espanha lhe perguntarão, Você reuniu o seu exército e atacou para assaltar e levar o que o povo tem? Você está pensando em pegar gado, prata e ouro e outras coisas de valor e ir embora com tudo o que roubar? Por isso o Senhor Deus me mandou falar em seu nome a Gog e dizer a ele o seguinte. Naquele tempo, quando o meu povo de Israel estiver vivendo em segurança, você sairá e virá do seu lugar que fica no norte distante. Você virá comandando um grande e poderoso exército de soldados de muitas nações e todos acabarão como uma tempestade que passa pela terra. Você atacará o meu povo de Israel. Quando chegar a hora, eu o mandarei invadir a minha terra para que as nações fiquem sabendo quem sou e vejam a minha santidade naquilo que estou fazendo por meio de você. Você é aquele de quem falei há muito tempo quando anunciei por meio dos meus servos, os profetas de Israel que no futuro eu iria trazer alguém para atacar o povo de Israel. O Senhor Deus está falando. O Senhor Deus diz. No dia em que Gog invadir Israel, eu ficarei furioso. No calor da minha ira, afirmo que naquele dia haverá um forte terremoto na terra de Israel. Todos os peixes e aves, todos os animais grandes e pequenos e todos os seres humanos do mundo inteiro tremerão de medo de mim. As montanhas serão arrasadas, as grandes pedras ficarão em pedaços e todas as muralhas cairão. Farei cair sobre Gog todo tipo de desgraças que o encherão de medo. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Os soldados de Gog ferirão uns aos outros com as suas espadas e eu os castigarei com doenças e morte. derramarei chuvas pesadas, pedras de gelo, fogo e enxofre em cima de Gog e do seu exército e em cima das muitas nações que estão do lado dele. Desse modo, mostrarei a todas as nações que sou poderoso e santo. Elas ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Ezequiel, capítulo 39 O Senhor Deus disse, Homem mortal, profetize contra Gog, o principal governador das nações de Mezeque e Tubal e diga-lhe que estou contra ele. Eu o farei virar para outra direção e o guiarei do norte distante até que chegue as montanhas de Israel. Aí arrancarei o arco da mão esquerda dele e as flechas da mão direita. Gog e o seu exército e as nações que estão do lado dele cairão mortos nas montanhas de Israel. E eu deixarei que os seus corpos sejam comidos por todas as aves e animais ferrosas. Eles cairão mortos em campo aberto. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Começarei um incêndio na terra de Magog e no litoral onde o povo vive seguro e todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Farei com que o meu povo de Israel conheça o meu santo nome e nunca mais deixarei que o meu nome seja profanado. Então as nações ficarão sabendo que eu, o Senhor sou o Deus santo de Israel. O Senhor Deus disse O dia do qual eu falei vai chegar mesmo. O povo que vive nas cidades de Israel sairá e ajuntará as armas abandonadas para fazer fogo com elas e durante sete anos acenderão fogo com os escudos, arcos, flechas, porretes e lanças. Não terão de ajuntar lenha nos campos nem de cortar árvores na floresta pois terão as armas abandonadas para queimar. Eles roubarão e tirarão as coisas daqueles que os roubaram e tiraram as suas coisas. O Senhor Deus está falando. O Senhor disse Quando tudo isso acontecer darei a Gog um lugar onde ele será sepultado em Israel no Vale dos Viajantes a leste do Mar Morto. Essa sepultura fará parar os que passarem por ali. Gog e todo o seu exército serão sepultados ali e o vale será chamado de Vale do Exército de Gog. Os israelitas levarão sete meses para sepultar todos os mortos e purificar de novo a terra. Todos na terra de Israel ajudarão a sepultá-los e por causa disso receberão homenagens no dia da minha vitória. Sou eu o Senhor Deus quem está falando. Depois de passarem esses sete meses serão escolhidos homens encarregados de andarem pelo país a fim de achar e sepultar os corpos que ficaram no chão. Assim eles deixarão a terra pura. Andarão pelo país e toda vez que encontrarem um osso humano porão um sinal ao lado até que os coveiros cheguem e sepultem o osso no vale do exército de Gog. Haverá ali perto uma cidade que terá o nome desse exército e assim a terra ficará pura de novo. O Senhor Deus me disse o seguinte Homem mortal chame todas as aves e animais para que venham de toda a parte e coma o sacrifício que estou preparando para eles. Será uma grande festa nas montanhas de Israel onde as aves e os animais poderão comer carne e beber sangue. Eles comerão a carne dos soldados e beberão o sangue dos governadores da terra. Todos esses governadores serão mortos como se fossem carneiros, carneirinhos, bodes ou bois gordos. Quando eu matar essa gente como se fossem sacrifícios, as aves e os animais comerão gordura até não quererem mais e beberão sangue até ficarem bêbados. Sentados na minha mesa eles comerão à vontade a carne dos cavalos e dos seus cavaleiros, dos soldados e dos guerreiros. Eu, o Senhor Deus, estou falando. o Senhor diz Eu vou deixar que as nações vejam a minha glória e mostrarei como uso o meu poder para realizar os meus atos de justiça. Daquele dia em diante, os israelitas ficarão sabendo que eu sou o Senhor, seu Deus. E as nações ficarão sabendo que os israelitas foram levados presos para fora do seu país por causa dos pecados que cometeram contra mim. Eu me afastei deles e deixei que os seus inimigos os derrotassem e os matassem na guerra. Eu os tratei de acordo com o que as suas ações nojentas e as suas maldades mereciam e me afastei deles. O Senhor Deus disse Agora terei misericórdia dos descendentes de Jacó que são o povo de Israel e farei com que prosperem de novo e protegerei o meu santo nome quando estiverem outra vez vivendo em segurança na sua própria terra sem ninguém para ameaçá-los aí serão capazes de esquecer a desgraça em que caíram por terem me traído. Para mostrar a muitas nações que eu sou santo eu os trarei de volta de todos os países onde os seus inimigos vivem. Então o meu povo ficará sabendo que eu sou o Senhor seu Deus pois os levei presos para fora do seu país e agora os ajuntei e trouxe de volta sem deixar nenhum deles longe da sua própria terra. Derramarei o meu espírito sobre o povo de Israel e nunca mais me afastarei deles. Eu do Senhor Deus falei. Amém. Ezequiel Capítulo 40 O que vou contar aconteceu no dia 10 do ano novo 25 anos depois de termos sido levados para o cativeiro e 14 anos depois que Jerusalém foi tomada. Naquele dia senti a presença poderosa do Senhor. Numa visão Deus me levou à terra de Israel e me pôs numa montanha muito alta. Na minha frente vi um grupo de prédios que parecia uma cidade. Ele me levou mais para perto e vi um homem que parecia de bronze. Ele estava de pé junto ao lado do portão e segurava uma fita de medir feita de linho e uma vara de medir. Ele me disse Homem mortal olhe bem escute com cuidado e preste bem atenção em tudo que lhe vou mostrar pois você foi trazido aqui por causa disso. Vá contar ao povo de Israel tudo que você está vendo. Viu um templo que era cercado por uma muralha. O homem pegou a vara de medir que tinha três metros de comprimento e mediu a muralha. A altura era de três metros e a grossura também. Então ele foi até o portão do lado leste e subiu a escadaria. No alto mediu a entrada. Tinha três metros de extensão. Adiante havia uma passagem com três salas de cada lado. Cada uma das salas era quadrada e media três metros de cada lado e as paredes entre elas tinham dois metros e meio. Depois das salas havia uma passagem de três metros de comprimento que dava para um salão que ficava em frente do templo. Ele mediu esse salão e notou que tinha quatro metros de extensão. O salão estava ligado com o portão que ficava mais perto do templo e no seu fim as paredes tinham um metro de grossura. Essas salas de cada lado da passagem eram todas do mesmo tamanho e as paredes entre elas eram todas da mesma grossura. Em seguida o homem mediu a largura da passagem no portão e era de seis metros e meio e o espaço entre os portões quando abertos era de cinco metros. Em frente de cada uma das salas havia uma mureta que tinha meio metro de altura e meio metro de grossura. Essas salas tinham três metros de cada lado. Depois o homem mediu a distância da parede dos fundos de uma sala até a parede dos fundos da sala do outro lado da passagem e deu doze metros e meio. O salão da extremidade dava num pátio. Ele mediu o salão e viu que tinha dez metros de largura. O comprimento total da passagem de fora da porta até a parede mais distante na última sala era de vinte e cinco metros. Havia pequenas janelas nas paredes de fora de todas as salas e também nas paredes de dentro. Figuras de palmeiras estavam gravadas nas paredes de dentro que davam para a passagem. Em seguida o homem me levou ao pátio de fora. Havia trinta salas encostadas na parede de fora e na frente delas havia uma área calçada de pedras em volta de todo o pátio. O pátio de fora ficava mais baixo do que o pátio de dentro. Havia um portão em nível mais alto que dava para o pátio de dentro. O homem mediu a distância entre os dois portões e era de cinquenta metros. Depois o homem mediu o portão do norte que dava para o pátio de fora. As três salas de cada lado da passagem, as paredes que ficavam entre elas e também o salão tinham as mesmas medidas do portão do lado leste. O comprimento total era de vinte e cinco metros e a largura doze metros e meio. O salão, as janelas e as figuras de palmeiras gravadas eram iguais aos do portão do lado leste. Havia uma escada de sete degraus que ia até o portão e o salão estava no fim de frente para o pátio. Do outro lado do pátio desse portão do norte havia uma entrada que dava para o pátio de dentro igual a do lado leste. O homem mediu a distância entre esses dois portões e deu cinquenta metros. Depois o homem me levou para o lado sul e lá havia outro portão. Ele o mediu e era do mesmo tamanho que os outros. Nas salas desse portão havia janelas exatamente como nos outros. o comprimento total era de vinte e cinco metros e a largura doze metros e meio. Havia uma escada de sete degraus que ia até o portão e o seu salão também estava no fim de frente para o pátio. Figuras de palmeiras estavam gravadas nas paredes de dentro que davam para a passagem. Aqui também havia um portão que dava para o pátio de dentro. O homem mediu e a distância até esse segundo portão era de cinquenta metros. O homem me levou pelo portão do sul até o pátio de dentro. Ele mediu o portão e era do mesmo tamanho que os outros. As suas salas, o seu salão e as suas paredes de dentro eram iguais aos dos outros portões. Nas salas desse portão também havia janelas. O comprimento total era de vinte e cinco metros e a largura doze metros e meio. Havia um salão que dava para o pátio de fora e por toda a passagem havia figuras de palmeiras gravadas nas paredes. Havia uma escada de oito degraus que ia até esse portão. O homem me levou pelo portão do lado leste até o pátio de dentro. Ele media o portão e era do mesmo tamanho que os outros. As suas salas, o seu salão e as suas paredes de dentro tinham as mesmas medidas que os outros portões. Havia janelas em toda a volta e também no salão. O comprimento total era de vinte e cinco metros e a largura doze metros e meio. O salão dava para o pátio de fora e por toda a passagem havia figuras e palmeiras gravadas nas paredes. Havia uma escada de oito degraus que ia até esse portão. Então o homem me levou até o portão do norte. Ele o mediu e era do mesmo tamanho que os outros. Esse portão também tinha salas, paredes inteiras enfeitadas, um salão e janelas em toda a volta. O comprimento total era de vinte e cinco metros e a largura doze metros e meio. O salão dava para o pátio de fora e por toda a passagem havia figuras de palmeiras gravadas nas paredes. Havia uma escada de oito degraus que ia até esse portão. No pátio de fora havia uma sala ligada com o portão de dentro. Essa sala dava para o salão que ficava em frente do pátio. Aí eram lavadas as partes dos animais que eram completamente queimados como sacrifícios. Havia quatro mesas, duas de cada lado do salão. Nessas mesas matavam os animais que eram oferecidos em sacrifício, não só os que eram completamente queimados, mas também os que eram oferecidos para tirar pecados ou culpas. Do lado de fora do salão também havia quatro mesas, duas de cada lado da entrada da porta do norte. Assim, havia quatro mesas dentro do salão e quatro fora, ao todo oito mesas, sobre as quais eram mortos os animais oferecidos em sacrifício. as quatro mesas em cima das quais se preparavam os animais que iam ser completamente queimados eram de pedra cortada. Tinham meio metro de altura e setenta e cinco centímetros, tanto de comprimento como de largura. Sobre essas mesas eram colocados todos os instrumentos usados para matar os animais que iam ser oferecidos em sacrifício. Em volta das mesas havia abas de sete centímetros e meio de largura. A carne que ia ser oferecida em sacrifício era colocada em cima das mesas. Então ele me levou para o pátio de dentro onde havia duas salas. Uma com frente para o sul ficava ao lado do portão do norte. A outra com frente para o norte ficava ao lado do portão do sul. O homem me disse que a sala com frente para o sul era para os sacerdotes que trabalhavam no templo e a sala com frente para o norte era para os sacerdotes que faziam o serviço do altar. Todos os sacerdotes eram descendentes de Zadok que era da tribo de Levi. Só eles tinham o direito de entrar na presença do Senhor para servi-lo. O homem mediu o pátio de dentro. Era quadrado tendo cinquenta metros de lado. Na frente do templo havia um altar. O homem me levou até o salão de entrada do templo. Ele mediu a passagem na entrada e tinha dois metros e meio de comprimento por sete de largura. E nos dois lados havia muros de um metro e meio de grossura. O salão de entrada tinha dez metros de comprimento por seis de largura e havia degraus para subir até lá. Havia duas colunas, uma de cada lado da entrada. de novo. Tchau, tchau, EZEQUIAL Capítulo 41 Depois, o homem me levou ao salão central, o lugar santo. Ele mediu a passagem que dava para esse salão e tinha três metros de comprimento por cinco de largura, com parênteses de dois metros e meio de cada lado. E mediu o salão, que tinha vinte metros de comprimento por dez de largura. Em seguida, ele foi até o último salão. Mediu a passagem que dava para ele e tinha um metro de comprimento por três de largura. Dos dois lados, havia paredes de três metros e meio de grossura. Também mediu o salão. Era quadrado, com dez metros de cada lado e ficava adiante do salão central. Aí o homem me disse... Este é o lugar santíssimo. O homem mediu a grossura da parede interna do templo e era de três metros. Em toda a volta do templo, havia uma porção de pequenos cômodos encostados na parede, medindo dois metros de largura cada um. Esses cômodos estavam em três andares, trinta cômodos em cada andar. A parede de fora do templo ia ficando mais estreita em cada andar. E assim os cômodos estavam encostados na parede, mas não eram presos nela. Portanto, as paredes do templo, vistas de fora, pareciam ter a mesma grossura de cima a baixo. Havia duas escadarias largas do lado de fora dos cômodos, que estavam construídos encostados na parede do templo em toda a sua volta. Assim, podia-se subir do térreo ao andar do meio e ao andar de cima. A parede de fora desses cômodos tinha dois metros e meio de grossura. Havia uma porta que dava para os cômodos do lado norte do templo e uma que dava para os cômodos do lado sul. Vi que em volta do templo havia um terraço que media dois metros e meio de largura. Esse terraço estava a três metros acima do chão e ficava no mesmo nível do alicerce e dos cômodos que estavam ao lado das paredes do templo. Em volta do templo, entre o terraço e os edifícios usados pelos sacerdotes, havia um espaço livre de dez metros de largura. Do lado oeste, no fim do espaço livre, havia um edifício que dava para o templo. Tinha trinta e cinco metros de um lado e quarenta e cinco do outro. As suas paredes eram de dois metros e meio de grossura em toda a volta. O homem mediu o lado de fora do templo. Tinha cinquenta metros de comprimento. Do fundo do templo, atravessando o pátio até a ponta do edifício do lado oeste, a distância também era de cinquenta metros. A largura da frente do templo, junto com o espaço livre dos dois lados, era de cinquenta metros. O homem mediu o comprimento do edifício, que ficava do lado oeste do templo, no fim do espaço livre, e também os seus corredores de cada lado. E esse comprimento também era de cinquenta metros. O salão de entrada do templo e o lugar santíssimo eram todos forrados de madeira, desde o chão até as janelas. Essas janelas podiam ser cobertas. Por dentro, as paredes do templo, até o alto das portas, estavam todas cobertas de figuras entalhadas, de palmeiras e de animais com aças. Vinha primeiro uma palmeira e depois um animal, e continuava assim em toda a volta. Cada animal tinha duas caras. Uma cara de homem, virada para a palmeira de um lado, e uma cara de leão, virada para a palmeira do outro lado. Era assim em toda a volta da parede, desde o chão até o alto das portas. Os batentes do lugar santo eram quadrados. Na frente da entrada do lugar santíssimo, havia uma coisa que parecia um altar de madeira. Tinha um metro e meio de altura por um metro de largura. Os cantos, a base e os lados eram de madeira. O homem me disse, Esta é a mesa que fica na presença de Deus, o Senhor. Havia uma porta na ponta da passagem que dava para o lugar santo, e outra porta na ponta da passagem que dava para o lugar santíssimo. Eram portas de duas fones, de abrir no meio. Havia figuras de palmeiras e de animais com asas entalhadas nas portas do lugar santo, como havia nas paredes. Nos lados do lugar santo, havia janelas, e as paredes eram decoradas com figuras de palmeiras. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL EZEQUIAL EZEQUIAL CAPÍTULO 42 Então o homem me fez sair para o pátio de fora e me levou para o lado norte do templo, a um edifício que não ficava longe do edifício construído na ponta oeste do templo. Esse edifício do lado norte media 50 metros de comprimento por 25 de largura. De um lado, dava frente para o espaço de 10 metros ao longo do templo e do outro lado dava frente para a calçada do pátio de fora. Tinha três andares e cada um deles ficava mais para dentro do que o de baixo. Do lado norte desse edifício havia uma passagem de 5 metros de largura por 50 de comprimento com entradas desse lado. Os cômodos do andar de cima eram mais estreitos do que os do andar do meio e do térreo porque ficavam mais para dentro. Nos três andares, os cômodos ficavam em terraços e não eram sustentados por colunas como os outros edifícios do pátio. No andar térreo, a parede de fora do edifício media 50 metros. de fora do pátio de fora do pátio do pátio de fora. na frente dos cômodos havia uma passagem igual a do lado norte. Tinha as mesmas medidas, o mesmo desenho e o mesmo tipo de entradas. Havia debaixo dos cômodos uma porta no lado sul do edifício, na ponta leste onde começava a parede. O homem me disse, Estes dois edifícios são sagrados. Neles, os sacerdotes que entram na presença do Senhor comem as coisas santíssimas. E, porque os cômodos são santos, os sacerdotes colocarão neles as ofertas santíssimas. Isto é, as ofertas de cereais e as ofertas feitas para tirar pecados e culpas. Quando os sacerdotes estiverem no templo e quiserem sair para o pátio de fora, terão de deixar nesses cômodos as roupas santas que tiverem usado durante o culto religioso. Eles terão de vestir outras roupas antes de saírem para o lugar onde o povo se reuniu. Quando acabou de medir por dentro a área do templo, o homem me fez sair pelo portão do lado leste e então mediu a área por fora. Com a vara de medir, ele mediu o lado leste. Tinha 250 metros. Aí, ele mediu os lados norte, sul e oeste e cada lado tinha a mesma largura, isto é, 250 metros. Assim, o muro cercava uma área quadrada que tinha 250 metros de cada lado. O muro servia para separar o que era santo do que não era. Boa 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 EZEQUIAL Capítulo 43 O homem me levou até o portão do lado leste E eu vi que daquele lado vinha vindo a glória do Deus de Israel A voz de Deus parecia o rugido do mar E a terra ficou iluminada com a sua glória Essa visão foi parecida com aquela que eu tive quando Deus veio para destruir Jerusalém Também foi parecida com aquela que eu tive na beira do rio Kebar Então caí de comprido no chão A glória do Senhor passou pelo portão do lado leste e entrou no templo Então o Espírito de Deus me levantou e me levou até o pátio de dentro E eu vi que o templo estava cheio da glória do Senhor O homem ficou ali ao meu lado E eu ouvi o Senhor me dizer de dentro do templo Homem mortal O meu trono está neste lugar Vou morar aqui No meio do povo de Israel E vou governá-lo para sempre O povo de Israel e os seus reis Nunca mais tornarão impuro o meu santo nome Adorando outros deuses Nem sepultando perto do templo os corpos dos seus reis Os reis construíram a entrada e os pilares do seu palácio Encostados na entrada e nos pilares do meu templo E assim entre nós ficou apenas uma parede Eles profanaram o meu santo nome Por causa de todas as coisas vergonhosas que fizeram E por isso, na minha ira, eu os destruí Agora, eles que deixem de adorar outros deuses E levem para longe os corpos dos seus reis Se fizerem isso, eu viverei no meio deles para sempre E o Senhor continuou Homem mortal Fale com o povo de Israel a respeito do templo Para que eles estudem a sua planta Faça com que fiquem envergonhados por causa dos seus pecados Se eles ficarem com vergonha do que têm feito Explique a planta do templo para eles Isto é, o seu modelo, as entradas e saídas As formas O modo como tudo está arrumado E todas as leis e regulamentos Escreva todas essas coisas Para que eles possam ver Como tudo está arrumado E para que cumpram todos os regulamentos Esta é a lei do tempo Todo o terreno que fica em volta dele No alto da montanha É santo e sagrado Seguem as medidas do altar Usando-se as mesmas que foram usadas para medir o tempo Na base do altar Em toda a volta Havia uma valeta de meio metro de fundura Por meio metro de largura Do lado de fora Havia uma beirada de 25 centímetros de altura A parte mais baixa do altar Tinha um metro de altura A parte do meio media dois metros de altura E estava afastada Meio metro da beirada Em toda a volta A parte de cima também Estava afastada Meio metro da beirada Em toda a volta Essa parte de cima Também tinha dois metros de altura E sobre ela Eram queimados os sacrifícios Os quatro cantos dessa parte Eram salientes E virados para cima A parte de cima do altar Era quadrada Medindo seis metros de cada lado A parte do meio também era quadrada Medindo sete metros de cada lado Em volta dela Havia uma beirada De 25 centímetros de altura A valeta media Meio metro de largura Os degraus do altar Ficavam no lado leste O Senhor Deus me disse Homem mortal Escute o que estou lhe dizendo Quando o altar estiver construído Você vai consagrar Queimando sacrifícios em cima dele E borrifando nele O sangue dos animais Que forem sacrificados Só os sacerdotes da tribo de Levi Que são descendentes de Zadok Poderão vir até a minha presença Para me servir Eu, Senhor Deus Ordeno isso Você Estará um touro novo Para oferecerem como sacrifício Para tirar pecados Você pegará um pouco do sangue Desse touro E porá nas pontas da parte de cima do altar E nas pontas da parte do meio do altar E em toda a volta das suas beiradas Dessa maneira Você purificará o altar E o consagrará Você pegará o touro Que for oferecido como sacrifício Para tirar pecados E o queimará Num lugar marcado Fora da área do templo No dia seguinte Você pegará um bode Sem defeito E o oferecerá como sacrifício Para tirar pecados Purifique o altar Com o sangue dele Do mesmo modo Que você tiver feito Com o sangue do touro Quando terminar essa parte Pegue um touro novo E um carneirinho Os dois sem defeito E traga-os para mim O Senhor Depois de matarem os animais Os sacerdotes Espalharão sal sobre eles E os queimarão E os queimarão Como oferta para mim Sete dias em seguida Você oferecerá um bode Um touro E um carneirinho Como sacrifícios Para tirar pecados Esses animais Não devem ter nenhum defeito Durante sete dias Os sacerdotes Consagrarão o altar E o aprontarão Para ser usado Depois dessa semana Os sacerdotes Começarão a oferecer Sobre o altar As ofertas Que serão Completamente queimadas E as ofertas de paz Trazidas pelo povo Então ficarei contente Com todos vocês Eu O Senhor Deus Falei Ezequiel Capítulo 44 O homem me levou Até o portão de fora No lado leste Da área do templo O portão estava fechado Então o Senhor me disse Este portão Ficará fechado Nunca será aberto Ninguém poderá usá-lo Porque eu O Senhor O Deus de Israel Entrei por ele Deve ficar sempre fechado Mas o rei Poderá ir lá Para comer uma refeição Santa na minha presença Ele entrará E sairá Pelo salão Interno Desse portão Então o homem Me fez passar Pelo portão Do norte E me levou Para a frente Do templo Olhei E vi Que o templo Estava cheio Da glória Do Senhor Eu me atirei De comprido No chão Então o Senhor Me disse Homem mortal Preste atenção Em tudo O que você Vire e ouvir Eu vou lhe dar As leis E regulamentos Do templo Note bem Quais as pessoas Que tem permissão Para entrar No templo E as que não tem Diga Esses israelitas Rebeldes Que eu Senhor Deus Não vou tolerar Mais as coisas Vergonhosas Que eles estão Fazendo Eles têm Profanado O meu templo Deixando Estrangeiros Que não foram Circuncidados Gente que não Me conhece Entrar no Pátio do templo Quando a gordura E o sangue Dos sacrifícios Estão sendo Oferecidos A mim Assim Fazendo todas Essas coisas Vergonhosas O meu povo Tem quebrado A minha aliança Eles deixaram Que estrangeiros Realizassem No meu templo As cerimônias Sagradas Em vez de Eles mesmos Fazerem isso Eu O Senhor Deus Afirmo Que nenhum Estrangeiro Que não foi Circuncidado Que não me Obedece Entrará No pátio Do meu templo Nem mesmo O estrangeiro Que esteja vivendo No meio Do povo De Israel Os levitas Me abandonaram Juntamente Com o resto Do povo De Israel E adoraram Ídolos E por isso Estão sendo Castigados Eles podem Me servir Tomando conta Dos portões E fazendo Serviços Do templo Podem matar Os animais Que o povo Traz Como ofertas Para serem Completamente Queimadas E como Sacrifícios E ficarão E ficarão No meio Do povo Prontos Para servir Eles Se encarregaram Do culto De ídolos Para o povo De Israel E assim Fizeram E carrego De guardar O templo E de fazer Todos Os serviços Dere O Senhor Deus Diz Porém Quando todo O resto Do povo De Israel Se afastou De mim Os sacerdotes Da tribo De Levi Que são Descendentes De Zadok Continuaram A me servir Fielmente No tempo Agora Eles me Servirão E virão Até a minha Presença Para me oferecer A gordura E o sangue Dos sacrifícios Somente Eles Entrarão No meu Templo Servirão No meu Altar E se encarregarão Do culto Do templo Quando entrarem Pelo portão Do pátio De dentro Do templo Deverão Vestir roupas De linho Quando estiverem De serviço No pátio De dentro Ou do templo Não deverão Usar Nada Nada que seja Feito De lã Deverão Usar Turbantes De linho E calças De linho Mas Para não Suarem Não usarão Cinto Antes de saírem Para o pátio De fora Onde o povo Está Deverão Primeiro Tirar As roupas Que usaram Ao servirem No templo Deixando-as Nas salas Sagradas Eles deverão Vestir Outra roupa Afim De evitar Que a sua Roupa Sagrada Prejudique O povo Os sacerdotes Não devem Rapar a cabeça Nem deixar O cabelo Ficar Comprido Mas devem Cortá-lo Com decência Os sacerdotes Não beberão Vinho Antes de entrar No pátio De dentro O sacerdote Não poderá Casar Nem com viúva Nem com mulher Divorciada Mas somente Com uma virgem Israelita Ou com a viúva De um sacerdote Os sacerdotes Ensinarão Ao meu povo A diferença Entre o que é santo E o que não é E entre o que é puro E o que é impuro Quando houver Uma questão legal Os sacerdotes Decidirão O caso De acordo Com as minhas Leis Eles Comemorarão As festas Religiosas De acordo Com as minhas Leis E regulamentos E manterão Santos Os sábados O sacerdote Não deverá Tocar Num morto Porque Se fizer isso Ficará Impuro Mas poderá Tocar No cadáver Do pai Ou da mãe Ou de um filho Ou de um irmão Ou de uma irmã Solteira Depois que ele Se purificar De novo Deverá esperar Sete dias Então Entrará No pátio De dentro Do templo E oferecerá Um sacrifício Pela sua purificação Para que assim Possa servir De novo No templo Sou eu O senhor Deus Quem está falando Os sacerdotes Terão uma herança Eu sou A sua herança Eles não terão Propriedades Em Israel Eu sou A sua Propriedade As ofertas De cereais E as ofertas Feitas Para tirar Pecados Ou culpas Serão O alimento Dos sacerdotes E tudo que for Separado para mim Em Israel Será deles Os sacerdotes Receberão O melhor De todas As primeiras Colheitas E de tudo Mais que for Oferecido a mim Toda vez Que as pessoas Assarem pão Darão aos sacerdotes O primeiro pão Como oferta E assim A minha bênção Ficará Sobre as suas Casas Os sacerdotes Não deverão Comer Nenhum Pássaro Ou animal Que tenha Tido morte Natural Ou que tenha Sido morto Por outro animal Ezequiel Capítulo 45 Quando a terra For dividida Entre as tribos Uma parte Deverá ser Separada Para Deus O Senhor Essa parte Medirá Doze quilômetros E meio Por dez Quilômetros E será Santa Nessa área Será reservado Para o templo Um terreno Quadrado De duzentos e cinquenta Metros De cada lado Em volta Desse terreno Haverá um espaço Livre De vinte e cinco Metros De largura Da área Total Será separado Um terreno De doze Quilômetros E meio De comprimento Por cinco De largura Ali Ficará o templo Que é o lugar Mais sagrado De todos Esta será A parte Santa Da terra De Israel Separada Para os sacerdotes Que servem O Senhor No seu templo Ali Eles terão As suas Casas E ali Ficará A área Sagrada Do templo Além disso Haverá Outro terreno De doze Quilômetros E meio De comprimento Por cinco De largura Separado Para ser Propriedade Dos levitas Que fazem O serviço No templo Ali Haverá Cidades Para eles Morarem Ao lado Da área Santa Haverá Outra Área De doze Quilômetros E meio Por dois E meio Separada Para ser Uma cidade Em que Qualquer Israelita Poderá Morar Uma parte Da terra De Israel Será Do rei Partindo Partindo da área Santa E dos terrenos Da cidade A parte Do rei Irá Na direção Oeste Até o mar Mediterrâneo E a leste Até a divisa Oriental De leste A oeste Terá o mesmo Cumprimento De uma Das áreas Das tribos De Israel Esta Será A parte Que o rei Terá Na terra De Israel Assim Ele nunca Mais Explorará O povo Porém Deixará Que o resto Do país Pertença As tribos De Israel O Senhor Deus Diz Autoridades De Israel Parem De pecar Deixem A violência Deixem De explorar O povo Façam O que é Direito E justo Nunca Mais Expulsem O meu Povo Da terra Delas Sou eu O Senhor Deus Quem está Dizendo Isso Todos Devem Usar Medidas E pesos Certos O Efa Para medir Cereais Deverá Ser igual Ao Pato Que mede Líquidos O padrão É o Omer Um Omer Será Igual A dez Efas Ou dez Patos O peso De um ciclo Será igual Ao de vinte Gélez Uma mina Será igual A sessenta Ciclos As suas Ofertas Deverão ser Feitas Nas seguintes Bases Do trigo Que você escolhere Entregue Uma parte Em sessenta Da cevada A mesma Coisa Do azeite Uma parte Em cem Do que as suas Águas Produzirem Usem o Pato Como medida Dez Batos São iguais A um Omer Ou A um Coro Das ovelhas Dos pastos De Israel Entreguem Uma De cada Duzentas Vocês Trarão As ofertas De cereais Os animais Para serem Completamente Queimados E os animais Para as ofertas De paz Afim de que Assim os pecados De vocês Sejam perdoados Eu O senhor Deus Ordeno Isso Todo O povo Do país Deverá Levar Essas ofertas Ao rei De Israel Em favor De toda A nação De Israel O rei Terá o dever De apresentar Os animais Que serão Completamente Queimados As ofertas De cereais E as ofertas De vinho Ele fará Isso Nas festas Da lua nova Nos sábados E em todas As outras festas O rei Apresentará As ofertas Para tirar Pecados As ofertas De cereais As ofertas A serem Completamente Queimadas E as ofertas De paz Para que os pecados Do povo De Israel Sejam Perdoados O senhor Deus Disse No primeiro Dia Do primeiro Mês Vocês Oferecerão Como sacrifício Um touro Sem nenhum Defeito E purificarão O templo O sacerdote Pegará Uma parte Do sangue Do animal Apresentado Como oferta Para tirar Pecados E porá Esse sangue Nos batentes Da porta Do templo Nas quatro Pontas Do altar E nos batentes Dos portões Do pátio De dentro No sétimo Dia do mês Ele fará A mesma coisa Em favor De qualquer Pessoa Que tenha Cometido Algum pecado Sem intenção Ou por ignorância Assim Vocês Conservarão Santo O templo No dia 14 Do primeiro Mês Vocês Começarão A comemorar A festa Da páscoa Durante sete Dias Todos Comerão Pão Sem fermento No primeiro Dia da festa O rei Oferecerá Um touro Como sacrifício Para tirar Os seus pecados E os pecados Do povo Em cada um Dos sete Dias Da festa Ele oferecerá Como sacrifício Ao senhor Deus Sete Touros E sete Carneiros Sem defeito E os queimará Completamente E todos os dias Também Oferecerá Como sacrifício Um bode Como oferta Para tirar Pecados Para cada Touro E cada Carneiro Que for oferecido Em sacrifício Haverá Uma oferta De dezessete Litros E meio De cereais E três Litros De azeite Na festa Das barracas Que começa No dia 15 Do sétimo Mês O rei Oferecerá Em cada um Dos sete Dias O mesmo Sacrifício Para tirar Pecados As mesmas Ofertas Que serão Completamente Queimadas E as mesmas Ofertas De cereais E de azeite Ezequiel Capítulo 46 O Senhor Deus Diz O portão Do leste Que dá Para o pátio De dentro Deverá Ficar fechado Nos seis Dias úteis Mas será Aberto No sábado E na festa Da lua nova O rei Irá Do pátio De fora Para o salão Do portão E ficará Ao lado Do portão Enquanto isso Os sacerdotes Oferecerão Os sacrifícios Que serão Completamente Queimados E também As ofertas De paz Ali o rei Deverá prestar Culto E depois Sair O portão Deverá Ficar aberto Até a tarde No sábado E na festa Da lua nova Todo o povo Também Se curvará E adorará O Senhor Na frente Do portão No sábado O rei Deverá Apresentar Ao Senhor Como sacrifícios Que deverão Ser completamente Queimados Um carneiro E seis Carneirinhos Todos Sem defeito Para cada Carneiro Que lhe trouxer Dará a Deus Uma oferta De dezessete Litros e meio De cereais E junto Junto com Cada carneirinho Que for oferecido Em sacrifício Ele dará O que quiser Para cada Dezessete litros E meio De oferta De cereais Ele deverá Trazer Três litros De azeite Na festa Da lua nova Ele oferecerá Um touro Novo Um carneiro E seis Carneirinhos Todos Sem defeito Junto com O touro Novo E com O carneiro Haverá Uma oferta De dezessete Litros e meio De cereais E junto Com os carneirinhos O rei Dará O que quiser Para cada Dezessete Litros e meio De cereais Serão oferecidos Três litros De azeite O rei Deverá Voltar Do portão Passando Pelo salão Como fez Para entrar Quando o povo Prestar culto Ao senhor Em qualquer Festa Os que entrarem Pelo portão Do norte Sairão Pelo portão Do sul Depois que Acabarem De adorar Aqueles que Entrarem Pelo portão Do sul Sairão Pelo portão Do norte Ninguém Sairá Pelo mesmo Portão Pelo qual Entrou Mas pelo portão Do lado Contrário O rei Entrará Quando o povo Entrar E sairá Quando o povo Sair Nos dias De festa E de Comemorações Solenes A oferta De cereais Será de Dezessete Litros e meio Por touro Ou carneiro E junto Com cada Carneirinho O adorador Dará o que quiser Para cada Dezessete litros E meio De cereais Serão Oferecidos Três Litros De azeite Quando o rei Tiver vontade De dar uma Oferta Ao senhor Seja uma Oferta Que deverá Ser completamente Queimada Ou uma Oferta De paz O portão Do leste Que dá Para o pátio De dentro Será aberto Para ele Ele fará A oferta Do mesmo Modo Que faz No sábado E depois Que ele sair O portão Deverá ser Fechado O senhor Diz Todas as manhãs Deverá ser Oferecido Ao senhor Um carneirinho De um ano Sem defeito Essa oferta Deverá ser feita Todos os dias Também será feita Todas as manhãs A oferta De um quilo E meio De farinha E junto com ela Um litro De azeite Para misturar Com a farinha As leis Para essa oferta Ao senhor Deverão ser Obedecidas Para sempre O carneirinho A farinha E o azeite Deverão ser Oferecidos Ao senhor Todas as manhãs Para sempre O senhor Deus Diz o seguinte Se o rei Der de presente Uma parte Nas suas terras A um dos seus Filhos Essa terra Será do filho Como parte Da propriedade Da sua família Mas se o rei Der de presente Uma parte Das suas terras A um dos seus Servidores Essa terra Voltará a ser Do rei Quando chegar O ano Da libertação A terra Será dele E depois Será dos seus Filhos O rei Não deverá Tomar Nenhuma Propriedade E o povo Das suas Próprias Terras É que ele Dará Terras Aos seus Filhos Assim ele Não explorará Ninguém Do meu povo Tomando A sua terra Depois disso O homem Me levou Para a entrada Dos cômodos De perto Do portão Que ficavam De frente Para o norte São esses Os cômodos Santos Dos sacerdotes Ele me mostrou Um lugar No lado Oeste Dos cômodos E diz Este É o lugar Onde os sacerdotes Irão cozinhar A carne Oferecida Como sacrifício Para tirar Pecados Ou culpas E onde assarão As ofertas De farinha Assim Nenhuma Coisa Santa Será levada Para o pátio De fora Onde poderia Prejudicar O povo Então Ele me levou Para o pátio De fora E me mostrou Que em cada Cada uma das áreas Dos quatro cantos Havia um pátio menor Com vinte metros De comprimento Por quinze De largura Cada pátio Era cercado Por um muro De pedra E encostados Nesses muros Havia fogões O homem Me disse São estas As cozinhas Onde os servidores Do templo Irão Cozinhar Os sacrifícios Que o povo Oferece Ezequiel Capítulo 47 Capítulo 47 O homem Me levou De volta Até a entrada Do templo Debaixo Da entrada Saia a água Que corria Na direção Do leste Pois o templo Dava frente Para esse lado A água Corria por baixo Do lado sul Do templo Ao sul Do altar Então o homem Me fez sair Da área do templo Pelo portão Norte E me levou Pelo lado De fora Até o portão Que dá Para o leste Um riacho Saia do lado Sul Do portão Com a sua Vale de medir O homem Mediu 500 metros Na direção Da correnteza Para o leste Ele me fez Atravessar O riacho Ali E a água Chegou Aos meus Tornozelos Em seguida Ele mediu Mais 500 metros E a água Subiu Até os meus Joelhos Mais 500 metros E a água Chegou Até a minha Cintura Finalmente Mediu Mais 500 metros E o rio Era tão fundo Eu não podia Atravessar Era fundo demais Para ser atravessado A não ser A nado Aí ele me disse Homem mortal Preste muita atenção Em tudo isso Então o homem Me levou de novo Para a margem Quando cheguei lá Vi que havia Muitas árvores Nos dois lados Então ele me disse Esta água Corre para o leste E desce Até o rio Jordão E até o mar morto Quando entra Nesse mar Ela faz Com que a água Salgada do mar Vire água Doce Em todo lugar Por onde Esse rio passar Haverá Todo tipo De animais E de peixes O rio Fará com que As águas Do mar morto Fiquem boas E ele trará Vida Por onde Passar Desde a fonte De Gede Até a De Eglaim Haverá pescadores Na praia do mar E ali Eles estenderão As suas redes Para secarem Haverá ali Muito peixe E muitas espécies De peixes Como no mar Mediterrâneo Mas Nos brejos E nos charcos A água Não ficará boa Essa água Servirá Para a produção De sal Nas duas Margens do rio Crescerão Árvores Frutíferas De todo tipo As suas folhas Nunca Murcharão E as árvores Nunca Deixarão De dar frutas Darão frutas Novas Todos os meses Pois são Regadas Pelo rio Que vem Do templo As frutas Servirão De alimento E as folhas De remédio O Senhor Deus disse São estes Os limites Da terra Que será Dividida Entre as doze Tribos Sendo que A tribo De José Receberá Duas partes Eu jurei Aos antepassados De vocês Que daria Esta terra A eles Para ser Sua propriedade Agora Dividam Entre vocês A terra Em partes Iguais Ao norte A fronteira Vai para o leste Do mar Mediterrâneo Até a cidade De Etron Até a subida De Amate Até as cidades De Zedade Berota E Sibraim Que ficam Entre o território Do reino De Damasco E do reino De Amate E a cidade De Atikon Que está Na fronteira Do reino De Aurã Ao norte A fronteira Vai para o leste Do mar Mediterrâneo Até a cidade De Enon Ficando Ao norte As regiões Das fronteiras De Damasco E Amate A leste A fronteira Vai para o sul De um lugar Entre o território De Damasco E o de Aurã Sendo que o rio Jordão Forma a divisa Entre a terra De Israel A oeste E Gilead A leste Até a cidade De Tamar No mar morto Ao sul A fronteira Vai na direção Do sudoeste De Tamar Até o oásis De Cádiz Meribar E daí Na direção Noroeste Ao longo Da divisa Do Egito Até o mar Mediterrâneo A oeste A divisa É formada Pelo Mediterrâneo E vai para o norte Até um lugar A oeste Da subida De Amate Dividam Essa terra Entre as suas tribos Ela será De vocês Como propriedade Permanente Quando vocês Dividirem a terra Os estrangeiros Que estiverem Vivendo No meio De vocês E que tiverem Tido filhos Nascidos aqui Receberão também A parte deles Eles Serão tratados Como cidadãos Israelitas E tirarão Sorte Para receber A sua parte Junto com as tribos De Israel Cada estrangeiro Que estiver morando Em Israel Receberá a sua parte Junto com o povo Da tribo No meio Da qual Estiver vivendo Eu O Senhor Deus Falei O Senhor Ezequiel Capítulo 48 Ao norte a fronteira vai para o leste, do mar Mediterrâneo até a cidade de Etron, até a subida de Amate, até a cidade de Enon e até a divisa entre os reinos de Damasco e Amate. Cada tribo deverá receber terras que irão desde a fronteira do leste até o mar Mediterrâneo, ao oeste, na seguinte ordem do norte para o sul. Dan, Azer, Naftali, Manassés, Efraim, Rubem e Judá. Ao lado do território de Judá ficará a terra separada para uso especial. De norte a sul terá 12,5 km de largura e de leste a oeste terá o mesmo comprimento dos territórios dados às tribos. O templo ficará nessa área. No centro dessas terras haverá uma área dedicada ao Senhor com 12,5 km por 10. Os sacerdotes terão uma parte dessa terra sagrada. Nos lados norte e sul deverá medir 12,5 km e nos lados leste e oeste deverá medir 5. O templo do Senhor ficará no meio. Essa área sagrada será para os sacerdotes descendentes de Zadok. Eles me serviram fielmente e não se juntaram com o resto dos israelitas para fazer o mal, como os outros membros da tribo de Levi fizeram. Por isso, eles terão uma área especial perto da área dos levitas e será a área mais santa de todas. Os levitas também terão uma área de terra que fará limite com a dos sacerdotes. Terá 12,5 km por 5. A terra dedicada ao Senhor é a melhor de todas e nenhuma parte dela poderá ser vendida, nem trocada, nem transferida para ninguém. É santa e pertence a Deus. A área que sobrar de 12,5 km por 2,5 km não é santa, mas será para uso geral do povo. Eles poderão morar ali e aproveitar a terra. A cidade ficará no centro e será quadrada, medindo 2.250 metros de cada lado. Em toda a volta da cidade, de cada lado, haverá um espaço livre de 125 metros de largura. A terra que sobrar depois de construída a cidade, nas terras ao lado da área sagrada, 5 km por 2,5 para o leste e 5 km por 2,5 para o oeste. Essa terra será usada pela gente que mora na cidade, para nela fazerem plantações. Quem trabalhar na cidade, seja de que tribo for, poderá cultivar essa terra. Assim, a área toda será quadrada, medindo 12,5 km de cada lado, e incluirá as terras ocupadas pela cidade. Depois que a área do templo, as terras dos sacerdotes e dos levitas e a terra para a cidade, forem tiradas dessa porção de 12,5 km, toda a terra que sobrar, dos dois lados, a leste e a oeste, será do rei. A leste, a terra do rei chegará até a fronteira leste, e a oeste irá até o mar Mediterrâneo. Ao norte, o limite, é o território da tribo de Judá, e ao sul, é o da tribo de Benjamim. Ao sul dessa porção especial, cada uma das outras tribos receberá uma porção de terra que irá da fronteira leste, na direção oeste, até o mar Mediterrâneo, na seguinte ordem, de norte a sul, Benjamim, Simeão, Issacar, Zebulon e Gade. Na parte sul do território da tribo de Gade, a fronteira irá na direção sudoeste, desde a cidade de Tamar até o oásis de Gades, e daí para o noroeste, seguindo a fronteira do Egito até o mar Mediterrâneo. O Senhor Deus disse, É assim que o país será dividido em partes, que serão das tribos de Israel e que passarão para os seus descendentes. Haverá doze entradas na cidade de Jerusalém. Cada muralha medirá dois mil duzentos e cinquenta metros e terá três portões, cada um com o nome de uma tribo. Os portões da muralha do norte receberão os nomes de Rubem, Judá e Levi. Os da muralha do leste receberão os nomes de José, Benjamim e Dan. Os da muralha do sul receberão os nomes de Simeão, Issacar e Zebulon. E os da muralha do oeste receberão os nomes de Gade, Azer e Naftali. O comprimento total da muralha em volta da cidade toda será de nove quilômetros. O nome da cidade daqui em diante será O Senhor está aqui. O Senhor está aqui.